Boa noite a todos. Havendo número legal, essa presidência sob a proteção de Deus, declara aberta a vigésima sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Boa noite também a todos os ouvintes e aos internautas que nos acompanham. Solicito a todos os presentes para que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e o hino do município. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 24 dias do mês de junho de 2013, às 20 horas, sobre a presidência da vereadora Frances Policat, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocar em discussão, foi aprovada por unanimidade. Expediente Foram apresentadas as seguintes matérias Expediente do Poder Executivo, apresentando resposta a diversos requerimentos e indicações Expediente de terceiros Expediente da Câmara Requerimento número 135 a 167 de 2013, de Autoria Diversa, aprovado por unanimidade Moções de número 7 a 9 de 2013, de Autoria Diversa, aprovadas por unanimidade E indicações de número 324 ao 338 de 2013, que foram encaminhadas a seus destinos Palavra no Expediente Escrito o vereador Pedrinho do Coral, que apresentou algumas sugestões a ser desencaminhada ao senhor prefeito No tocante às condições elétricas, hidráulicas e estrutural do terminal rodoviário, cujo plenário deu anuência unânima O vereador Cabreira, que apresentou requerimento verbal para que fosse oficializado a Santa Casa de Alves Machado Solicitando informações sobre as condições e capacidade do berçário e requerimento verbal à Delegacia Regional da Receita Federal Solicitando a doação de brinquedos em favor do Círculo Católico Estrela da Manhã Para evento futuro Sendo ambos os requerimentos aprovados por unanimidade O vereador Festo, que apresentou a moção, através de pedido verbal, para que fosse viciado ao Centro Clínica do Cristianal Bem-me-quer, parabenizando a entidade pelo trigésimo aniversário de fundação Que fosse viciado ao Grupo Mãe Capoeira, parabenizando a entidade por evento recente realizado Apresentou requerimento verbal para que fosse consignado nos anais da Casa Vozes de profundo pesar pelo passamento de Jorge Díbia Abrão E que fosse oficiado à família em lutada Sendo todos os pedidos aprovados por unanimidade Fez ainda comentários sobre a propositura que irá apresentar em breve E criticou a qualidade da iluminação pública de nossa cidade Em vista ao grande número de indicações ao Prefeito Reivindicando melhorias O vereador Ariel Pontes, que teceu comentários genéricos Sobre os requerimentos e indicações de sua autoria Fez solicitação para que oficiasse ao Sr. Prefeito Sugerindo a inclusão do município no PAF Programa de Desenvolvimento pelo SESI E que o município realizasse jogos olímpicos Visando atendimento aos jovens e idosos E ainda solicitou moção de repúdio Quanto à qualidade do serviço de energia elétrica Prestado pela empresa concessionária Sendo todos os pedidos aprovados por unanimidade Finalmente, teceu comentários sobre o projeto de lei nº 21 de 2013 Que foi retirado da pauta Salentando que fará uma revisão no mesmo E pedirá o prosseguimento da tramitação E o vereador Nelson do Roque Que apresentou algumas sugestões a serem encaminhadas ao Sr. Prefeito Que tiveram anuência unânime dos vereadores E que se trata de implantação de placas de nomes de ruas na cidade Reparos em tampas e poeiros no Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros E melhor caminho da estrada da Fazendinha Até confluência com o SP 501 Ordem do dia Projeto de lei nº 13 de 2013 de Autoria do Poder Executivo Que trata da LDO para 2014 Retirado da pauta por ordem da Presidência Tendo em vista que o Sr. Prefeito não encaminhou os anexos previstos em lei E que foram solicitados pela Câmara através do expediente próprio Projeto de lei nº 18 de 2013 de Autoria do Poder Executivo Que tem com escovo autorização para celebrar convênio com o lar dos meninos Aprovado por unanimidade em única discussão Projeto de lei nº 16 de 2013 Autoria do vereador Festo Aprovado por unanimidade em única discussão Projeto de lei nº 17 de 2013 de Autoria do vereador Chiquinho do PT Retirado da pauta a pedido do autor Projeto de lei nº 18 de 2013 De Autoria do vereador Chiquinho do PT Aprovado por unanimidade em única discussão Projeto de lei nº 20 de 2013 de Autoria do vereador Ariel Pontes Aprovado por unanimidade em única discussão Projeto de lei nº 21 de 2013 de Autoria do vereador Ariel Pontes Retirado da pauta para ajustes recomendados pela assessoria jurídica Explicação pessoal Inscrito o vereador Pedrinho de Coral Que cumprimentou a Casa pela iniciativa de transmissão das sessões Dando maior transparência dos atos do Legislativo Agradeceu e cumprimentou a Presidente Pelo seu desempenho não só no cargo de Prefeita Como também no cargo de Presidenta Agradecendo a Drossim a todos os pares Pelo produtivo trabalho dos primeiros seis meses de Legislatura Vereador Ariel que dispensou a palavra O vereador Chiquinho do PT Que comentou sobre a reunião do Conselho de Trânsito Com a presença do Prefeito Que definiu várias melhorias pela cidade E nada foi feito até agora Fazendo ainda um relato sobre as várias conquistas Da atual Presidenta Quanto no cargo de Prefeita Junto a outras esferas de governo E a vereadora Presidenta Que teceu comentários sobre os trabalhos desenvolvidos E fez leitura de convites a vereadores Encerramento do trabalho Nada mais havendo a ser tratado Às 22h30 A Senhora Presidente Agradeceu a presença de todos E mudou que a próxima sessão ordinária Será no dia 5 de agosto de 2013 E declarou encerrada a presente sessão Lavrando-se esta ata Que se aprovada Vai assinada pelos membros da mesa Tem discussão A ata da sessão anterior Os vereadores que foram infavoráveis Permaneçam como estão Os contrários queiram se levantar Aprovado por unanimidade Passaremos agora a leitura Do material do expediente Ofício 388-2013 Assunto resposta ao requerimento Número 110-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 110-2013 De autoria dos vereadores Franz Policat Luiz Francisco Boigues E Pedro da Silva Oliveira Informar que data Datada a complexibilidade De implantação No que se diz A respeito da infraestrutura Contratação de pessoal Etc Estaremos recebendo Nos próximos dias Visita do chefe Do PROCON Unidade de Presidente Prudente para prestar Para prestar esclarecimentos Quanto ao processo De instalação Ou seja Desde a elaboração Do projeto de lei Até a criação Do referido órgão Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat Dignista Presidente da Câmara Municipal De Alves Machado Alves Machado 26 de junho Do Emei 13 Ofício 389 do Emei 13 Assunto Resposta ao requerimento Número 134 do Emei 13 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 137 do Emei 13 De autoria do nobre vereador Nelson Cardoso Domingues Que estaremos providenciando Um levantamento de custos Para que possamos analisar E tomar medidas Quanto a aquisição Ou utilização Utilizar o sistema De locação Acatando a sugestão Do nobre vereador E atender os anseios Da população Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alves Machado Ofício Número 390 Assunto Resposta ao requerimento Número 119 do Emei 13 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 119 do Emei 13 De autoria No vereador Luiz Francisco Boíques Informar que Estou efetuando O levantamento De custo Para Definirmos A implantação Do sistema De nota fiscal Eletrônica Estudou Dispensando Uma atenção Especial Para que Esse assunto Pois além De inúmeras Procura Tal medida Virar Incrementar Ainda mais Nossa Arrecadação Tributária Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policati Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alves Machado Alves Machado 26 de junho 2013 Ofício Número 391 2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 132 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 132 2013 De autoria Donobre Vereador Fécio José Silvério Informar que no Mês de março De 2013 Os gastos Realizados com Combustível Pela flota Municipal Foi de 559 559 mil reais E 430 Ah 59 mil 430 reais e 4 centavos Conforme o relatório Em anexo Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policati Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alves Machado Ofício Oficio número 400 de 2013 Assunto requerimento ao número 120 de 2013 Serviços de Segurança Patrimonial Excelentíssimo Presidente Em atenção ao requerimento Supracitado com a empresa contratada na prestação de serviços de segurança patrimonial Em relação a responsabilidade subsidiária de encargos trabalhista Poderamos o quanto segue Tendo em vista a continuidade de prestação de serviços de segurança patrimonial Pela Portes Vigilância e Segurança Patrimonial Limitada EPP Sendo certo a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços Atualmente está sendo elaborado estudo como proceder com ou sem ônus para o município Haja visto o pedido da contratada de rescisão do contrato amigavelmente Solicito certidões à empresa Aguardamos a documentação que com ou sem serão tomadas as providências cabíveis Limitado ao exposto Renovamos os protestos de consideração e distinto apreço Atenciosamente Prefeito Municipal de Alves Machado Horácio César Fernandes Excelentíssima Presidente Francis Ângela Fernandes São José Policat Ofício número 404-2013 Assunto Resposta ao Requerimento 116-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a venho pelo presente Em resposta do requerimento número 116-2013 De autoria dos vereadores Francis Policat, Pedrinho da Silva Oliveira e Luiz Francisco Boix Informar que a obra de cascalhamento das vias do Distrito de Coronel Goulart já está concluída Em relação à pavimentação da rua Sousa Caldas Não foi a empresa notificada até a presente data Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Francis Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Alves Machado Alves Machado Dia 2 de julho de 2013 Ofício número 405-2013 Assunto Resposta ao Requerimento número 117-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a venho pelo presente Em resposta ao requerimento número 117-2013 De autoria dos vereadores Franz Policat, Pedro da Silva Oliveira e Luiz Francisco Boix Que segundo o Departamento de Obras Na administração da Prefeita Interina Foi solicitado projetos de recapiamentos dos bárrios Jardim Raio do Sol, Maria de Lourdes 1 e 2 E Jardim das Rosas Sendo que somente do bairro Jardim das Rosas Foi concluído Estando ou mesmo disponível para apreciação No referido departamento Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Francis Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Alves Machado Alves Machado Dia 2 de julho de 2013 Ofício número 405-2013 Assunto Resposta ao Requerimento 127-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 125-2013 De autoria da vereadora Francis Policat Informar que o projeto Foi apresentado ao FEIDRO Em 2010 Após a licitação Os trabalhos iniciaram Em janeiro de 2012 Foram licitados Felicitados 540 hectares Ou 1.800 hectares Esteira Para controle de erosão Construção de bacias e terraços Para as bacias dos córregos Macaco, Ouro Verde e Paco Sendo esses trabalhos realizados em três etapas E vistoriados por agentes técnicos da CATE Com as bacias desses córregos Tem mais de 5 mil hectares O recurso contemplou apenas uma porcentagem Dessas áreas Não sendo suficiente Para todas as bacias Informa ainda que a divisão de agricultura Está atenta para a apresentação De novo projeto Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Francis Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Álvaros Machado Álvaros Machado Dia 2 de julho de 2013 Ofício 406-2013 Assunto Resposta ao requerimento número 124-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento número 124-2013 De autoria da vereadora França Policat Segundo informações prestadas pela divisão da agricultura Informar que o projeto FEIDRO-2010 Projeto de recuperação e conservação De solos Nas áreas de contribuição Dos corvos da Paca Paca, Macaco, São Geraldo e Ouro Verde No município de Álvaro Machado Código de Empreendimento 2010-AP-553 Número de contrato 017-2011 Já foi executado o novo projeto Existem vários mapas que não têm possibilidade de tirar cópia E o projeto é um tanto extenso Motivo pelo qual colocamos referido o projeto A disposição dos senhores vereadores Para vistas e esclarecimento que se fizerem necessários na Casa da Agricultura Atenciosamente Atenciosamente Prefeito Municipal Horá César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado Assunto Resposta ao requerimento número 128-2013 Cumprimentando-a Venho pelo presente em resposta ao requerimento número 128-2013 De autoria da vereadora França Policat Informar que o projeto referente ao recapeamento das vias do Jardim Horizonte Não foi concluído No período da administração da prefeita interior E hoje está em análise pela atual administração Quanto à viabilidade da conclusão do mesmo Atenciosamente Prefeito Municipal Horá César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 2 de julho de 2013 Ofício Número 408-2013 Assunto Resposta ao requerimento número 132-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho presente em resposta ao requerimento número 133-2013 De autoria da vereadora França Policat Informar que o terreno já foi vistoriado pelo FDE Estando somente no aguardo dos tramites legais internos para aprovação do mesmo O mesmo órgão Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Frances Policat Frances Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 2 de julho de 2013 Ofício número 409-2013 Assunto Resposta ao requerimento número 129-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente em resposta ao requerimento número 129-2013 De autoria da vereadora Frances Policat Segundo informação do Departamento de Obras Informar que os problemas já foram selecionados Pois foram abertas valas em torno da estrada E as mesmas estão sendo eficazes Escoando o volume de águas da estrada Vale ressaltar que as valas acima citadas São fiscalizadas para possível manutenção Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Frances Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 3 de julho de 2013 Ofício 414-2013 Assunto Resposta ao ofício CMDL Número 167-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente informar a vossa senhoria Que no momento não poderei atender sua reivindicação Uma vez que atualmente é de suma importância A prestação de serviço da servidora Soraya de Oliveira Silva Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio Fernandes Excelentíssima Senhora Frances Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 3 de julho de 2013 Ofício Número 420-2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 143-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente em resposta ao requerimento Número 143-2013 De autoria dos vereadores Franz Policat e Luiz Francisco Boíques Informar que com a relação As obras de recapiamento Das ruas 15 de novembro Manuel Francisco de Oliveira Olavo Bilac E Fernando Costa Serão iniciadas Assim que está Esta administração Puder disponibilizar Recursos próprios Para tal Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Frances Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 3 de julho de 2013 Ofício número 421-2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 150-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 150-2013 De autoria dos vereadores Franz Policat e Luiz Francisco Boíques Em anexo Em caminhar cópia do mapa De estradas rurais Do município Informo aos nobres vereadores Que este mapa foi digitalizada Na carta do IBGE Na escala de 1 por 50 mil Não postando no mesmo As estradas menores Devido a escala E com nomenclaturas diferentes Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alvores Machado Alvores Machado Dia 4 de julho de 2013 Ofício número 423-2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 151-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 151-2013 De autoria do vereador José Carlos Cabreira Informar já foi realizado Reunião com proprietários Da área para possível Ampliação do cemitério Como já foi informado A esta casa Através do ofício GP 365-2013 D17-06-2013 Estamos realizando A segunda fase Ou seja Contato com os órgãos Responsáveis Para análise Do local Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alvores Machado Alvores Machado Dia 3 de julho de 2013 Ofício número 422-2013 Assunto Resposta aos requerimentos 108-109-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta aos requerimentos Números 108-109-2013 De autoria da vereadora Franz Policat Informar que Por se tratar de assuntos Que foram desenvolvidos Pela administração anterior Chegando Chegando Somente agora Ao nosso conhecimento Estarei Desenvolvendo Gestão Para atender Os pedidos Em pauta Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alvores Machado Alvores Machado Dia 21 de junho De 2013 Ofício número 382-2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 118-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 118-2013 De autoria do vereador Luiz Francisco Boix Informar que Segundo o departamento competente Todos os terrenos Que apresentam Irregularidades Quanto à limpeza Localizados Na rua Campos Salles Já foram Notificados Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alvores Machado Alvores Machado 21 de junho 2013 Ofício 381-2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 111-2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 111-2013 De autoria dos vereadores Franz Policat Pedro da Silva Oliveira E Luiz Francisco Boix Apoiado nas informações Fornecidas pela divisão De planejamento Através do coordenador De desenvolvimento urbano Comunicar que De acordo com o levantamento Realizado Pela fundação ITESP Não foi encontrada A matrícula Referente ao município De Alvores Machado Junto aos documentos Do Estado Assim não sendo possível Ser realizada De imediato O processo de Convenção De administrativa Informo ainda Que já está Agendando uma reunião Com a Procuradoria Geral Do Estado E Fundação ITESP Para Afindar Esse problema Ou encontrar A solução Mais rápida Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Alvores Machado Alvores Machado 21 de junho 2013 Ofício Número 380 2013 Assunto Resposta Ao requerimento Número 104 2013 Senhora Presidente Cumprimentando A venho Pelo presente Em resposta Ao requerimento Número 104 2013 De autoria De autoria Do vereador Festo José Silvério Baseado Nas informações Da divisão De educação Que a escola Ambiental Ainda não Foi implantada Devido A falta De recursos Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora Franz Policat Digníssima Presidente Da Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado 17 de junho 2013 Ofício 365 2013 Assunto Resposta Ao requerimento Número 113 2013 Cumprimentando A venho Pelo presente Em resposta Ao requerimento Número 113 2013 De autoria Dos vereadores Franz Policat Pedro da Silva Oliveira E Luiz Francisco Boix Tenho a informar Que já Efetuei reunião Com os proprietários De áreas Para possível Ampliação Do cemitério Informa ainda Que estamos Em fase De contatos Com os órgãos Responsáveis Para iniciarmos A fase inicial Como por exemplo Análise de solo Etc Informa ainda Que tão logo Tenhamos informações Mais precisas Estaremos A disposição Para maiores Esclarecimentos Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policat Digníssima Presidente da Câmara Municipal De Álvares Machado Álvares Machado Dia 3 De julho 2013 Ofício Número 418 2013 Assunto Resposta Ao requerimento Número 136 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta Ao requerimento Número 136 2013 De autoria Do vereador Luiz Francisco Boíques Informar que Não está havendo Pagamento Do auxílio alimentação Para os servidores Aposentados Baseados Na lei Municipal Número 2608 De 2009 E suas alterações Lei 2.291 2010 E 2.470 2013 Mais precisamente No artigo Segundo Ovalo alimentação Será concedido Sob Forma de cartão Magnético Ou eletrônico A todos Os servidores Nomeados Admitidos E contratados Que estiverem Em pleno Exercício De suas funções No executivo Municipal Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio Fernandes Excelentíssima Senhora França Policati Digníssima Presidente Da Câmara Municipal De Alvarez Machado Alvarez Machado De atleta De julho 2013 Ofício Número 417 2013 Assunto Resposta Ao requerimento Número 138 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 132 2013 De autoria do nobre vereador Carlos José Ribeiro Informar que não existe uma previsão Definida Para implantação De subprefeitura No Jardim Panorama Parque dos Pinheiros Isto se justifica em virtude Da falta de recursos financeiros Para tal procedimento No momento Cordialmente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policati Digníssima Presidente Da Câmara Municipal De Alvarez Machado Alvarez Machado Dia 3 De julho 2013 Ofício Ofício Número 416 2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 139 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta ao requerimento Número 139 2013 De autoria do nobre Vereador Carlos José Ribeiro Informar que não há Uma previsão Estipulada Para fixação De maquinário Visando Atendimento Inclusive No Jardim Panorama E Parque dos Pinheiros Esclareço Ao nobre Vereador Que Datada A brevidade De tempo Que estamos Enfrentando Ao Executivo O maquinário Existente Não comporta Sua divisão Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policati Digníssima Presidente Da Câmara Municipal De Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 1 De junho 2013 Ofício 402 2013 Assunto Resposta ao requerimento Número 105 2013 Senhora Presidente Cumprimentando A venho Pelo presente Em resposta Ao requerimento Número 105 2013 De autoria Do nobre Vereador Festo José Silveira Informar Apoiado Nas informações Da coordenadoria Desenvolvimento Urbano Que foram realizados Alguns estudos E projetos Visando Descobrir As causas Da erosão E posteriormente Alencar Soluções Assim Foi desenvolvido Um plano No ano De 2010 Em parceria Com a FCT Unesp De Presidente Prudente Propondo O tipo De canalização E obras A ser Realizado No local A manutenção Da área De preservação Permanente Próxima A nascente Do córrego Dos macacos Esse projeto Foi apresentado Junto A defesa Civil Estatual E federal Ainda No ano De 2010 E também Foi inserido Via SICOV No Ministério Da integração Mas até O momento Não Fomos Agraciados Com nenhum Recurso Por ser Tratar De um Projeto Com custos Bastantes Elevados Atualmente Estimado Em 4 milhões E o Município Não Dispõe De recursos Próprios Para tal Estamos Reavendo O Projeto Seus Custos É qual A melhor Forma De ser Viabilizado Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policá Digníssima Presidente Da Câmara Municipal De Álvaros Machado Álvaros Machado Dia 3 De julho 2013 Ofício Número 415 2013 Assunto Resposta Ao Inquirimento Número 310 2013 Senhora Presidente Cumprimentando A venho Pelo Presente Em Resposta Ao Inquirimento Número 310 2013 De Autoria Do Nobre Vereador Fécio José Silvério Informar Que o Mais Rápido Possível Estarei Contatando Com O Setor Responsável Em São Paulo Visando Acatar A Sugestão Apresentada Pelo Nobre Vereador Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policá Digníssima Presidente Da Câmara Municipal de Álvaros Machado Álvaros Machado 17 17 17 de Julho 2013 Ofício Número 443 2013 Senhora Presidente Em Atendimento Ao Requerimento Por Meio Do Ofício Em Epígrafe Informe Que por Meio Do Decreto Número 58 666 De 5 De Dezembro De 2012 O Governador Do Estado São Paulo Autorizou O uso A Título Precário Da Área Onde Estava Localizado O Antigo Expurgo No Momento O Decreto Consta Que a Permissão Será Efetivada Por Meio De Termo A Ser Lavrado Pela Unidade Competente Da Procuradoria Geral Do Estado Fixando As Condições Impostas Tal Formalização Ainda Não Se Efetivou Certo De Ter Atendido Ao Solicitado Renovo Meus Protestos De Estima E Consideração Prefeito Municipal Horácio César Fernandes A Excelentíssima Senhora Frances Ângela Fernandes São José Policat Digníssima Presidente Da Câmara Municipal de Álvares Machado Álvares Machado Dia 2013 Ofício Número 410 2013 Assunto Resposta Ao Ofício CMDL Número 139 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho Pelo Presente Em Resposta Ao Ofício CMDL Número 139 2013 Acatando A Sugestão Apresentada Pelo Nobre Vereador Ariel Fernandes Pontes Informar Que O Departamento De Obras Estará Verificando A Possibilidade De Implantar Uma Iluminação Adequada No Local Indicado Ou seja Na Praça do Jardim Horizonte Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policato Digníssima Presidente Na Câmara Municipal de Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 1 De Julho 2013 Ofício Número 403 2013 Assunto Resposta Ao Ofício CMDL Número 141 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho Pelo Presente Em resposta Ao ofício Em referência Informar A respeito Da Sugestão Apresentada Pelo Nobre Vereador Ariel Fernando Pontes Que a Divisão De Educação Já tomou As providências Necessárias Para a Implantação Do Atendimento Do Projeto Guri No Período Da Manhã Pois Já foram Encaminhadas Aos órgãos Competentes Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policá Digníssima Presidente Da Câmara Municipal de Álvares Machado Álvares Machado Dia 3 De Julio 2013 Ofício Número 412 2013 Assunto Resposta Ao Requerimento Número 157 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho Pelo Presente Em Resposta Ao Requerimento Número 157 2013 De Autoria Do Nobre Vereador Ariel Fernando Pontes Informamos Que a Solicitação Constante Do Requerimento Deverá ser obtida Junto A Delegacia De Polícia No Setor Responsável Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policá Digníssima Presidente Da Câmara Municipal de Álvares Machado Álvares Machado Dia 2 De Julio 2013 Ofício Número 404 2013 Assunto Resposta A Indicação Número 300 De 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta A indicação Número 300 M13 De autoria Do nobre Vereador Ariel Fernando Pontes Informar Segundo a Divisão De Educação Que durante O mês De julho A coordenação De esporte Estará Envolvida Com os Jogos Regionais Que será Realizado Na cidade De Dracena E mesmo Assim A coordenação Estará Empenhada Em desenvolver Algumas Atividades Como Gincanas Esportivas E também Divulgação Do cronograma Dos filmes Que poderão ser Transmitido A toda A população Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policati Digníssima Presidente Da Câmara Municipal De Álvaro Machado Álvaro Machado Dia 15 De julho 2013 Ofício Número 439 2013 Assunto Resposta Ao ofício CM Número 166 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta Ao ofício CM DL Número 166 2013 É baseado Nas informações Fornecidas Pelo Departamento De Obras Informar que Os serviços De cascalhamento Das ruas Do distrito De Coronel Goulart Foram Executados Conforme Planilha Licitada Segundo O Departamento De Obras Outros Questionamentos Referentes As questões Técnicas Os mesmos Deverão ser Feitos Através De laudos Técnicos Assinados Por profissionais Qualificados Para que Possam Ser Discutidos Nos termos Técnicos Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policat Digníssima Presidente Da Câmara Municipal De Álvaro de Machado Álvaro de Machado Dia 15 de julho 2013 Ofício Número 438 2013 Assunto Resposta Ao ofício CMDL Número 157 2013 Senhora Presidente Cumprimentando-a Venho pelo presente Em resposta Ao ofício CMDL Número 157 2013 Informar que as sugestões Apontadas Bem como A colocação De placas Com nomes Das ruas E reparos Nas galerias Estão sendo Apreciadas Pelo Departamento De obras Para possíveis Atendimento Atenciosamente Prefeito Municipal Horácio César Fernandes Excelentíssima Senhora França Policat Digníssima Presidente Da Câmara Municipal De Álvaro de Machado Solicito ao primeiro Secretário Que dê continuidade A leitura Do expediente Do Poder Executivo Ofício Número 451 De 2013 Assunto Resposta Ao requerimento 147 De 2013 Cumprimentando Venho pelo presente Em resposta Ao requerimento 147 De 2013 De Autoria Da Vereadora França Policat Vereadores Pedro da Silva E Chiquinho Do PT Informar Que já entramos Em contato Com a Sabesp E que a reunião Está para ser Agendada Essa reunião Trata-se em Coronel Goulart Ofício 455 De 2013 Cumprimentando Venho pelo presente Em resposta Do requerimento 135 De 2013 De Autoria Do Vereador Pedro Hino Do Coral Informar Segundo o Departamento De Obras Que realizou Visita no local Através De seus Engenheiros Ficou constatado Que o problema Em questão Não oferece Danos A residências Próximas Ao local Informando Ainda Que a Prefeitura Não pode Realizar Serviços Em propriedades Particular Ofício 456 De 2013 Cumprimentando Venho pelo presente Em resposta Ao requerimento 137 De 2013 De Autoria Do Vereador Carlos José Ribeiro Informar Que segundo o Departamento De Obras Não há uma data Pré-determinada Estando na guarda De obtenção De recursos Para colocação De tela De proteção Na quadra De ginásio Esporte Da escola Franco Montoro Ofício 457 De 2013 Cumprimentando Venho pelo presente Em resposta Ao requerimento 141 De 2013 De Autoria Da Vereadora França Policat Informamos Que o assunto Em questão Está em estudo Na divisão De engenharia Para determinar Qual a melhor decisão A ser tomada Ofício 458 De 2013 Cumprimentando Venho pelo presente Em resposta Ao requerimento 142 De 2013 De Autoria Da Vereadora França Policat Informar Que não há previsão Para o início Das obras Em virtude Dos projetos Estarem em análise Pelo Governo Federal Para possível Liberação Das verbas Ofício 459 De 2013 Cumprimentando Venho pelo presente Em resposta Ao requerimento Número 146 De 2013 De Autoria Do Vereador Chiquinho Do PT Informar Segundo Considerações Da Divisão De Educação O que se segue Que no primeiro semestre Dos anos anteriores Realizaram-se Jovens Escolares Mirim Com todas as modalidades E neste ano Não realizou Pelo fato Da transição De prefeito E falta de recursos Para a premiação Mesmo assim Os alunos Participaram De campeonatos regionais De futebol E de karatê E além disso O município Realizou O campeonato regional De capoeira No segundo semestre O município Participou De jogos regionais Na cidade De Dracenas Nas modalidades De futebol Capoeira E Malha Estará realizando Os jogos escolares Pré-Mirim Setembro E os jogos escolares Mirim Em novembro Ocorrerá também O campeonato de futebol Amador Sene E também Campeonato de futebol De salão Ofício Ofício 460 De 2013 Cumprimentando A venha Pela presente Em resposta Ao requerimento 148 De 2013 De autoria Dos vereadores Francis Policat E Chiquinho Do PT Informar Que segundo Departamento De obras Não temos Previsão Para o início Da obra Pois o projeto Encontra-se Em análise No Ministério De Desenvolvimento Social Ofício Número 461 De 2013 Cumprimentando O venho Pela presente Em resposta Ao requerimento 153 De 2013 Informar Que acatamos A sugestão Do nobre Vereador Nelson Cardoso Domingos Motivo Pelo qual Já levamos Ao conhecimento Do departamento De obras Para que tome As devidas Providências Ofício 462 De 2013 Resposta Ao requerimento Cumprimentando O venho Pelo presente Em resposta Ao requerimento 154 De 2013 De autoria Do nobre Vereador Nelson Do Roque Informar Que segundo Departamento De obras A nova Entrada Do cemitério De frente Para a rua Iaçã Atende De maneira Satisfatória A acessibilidade A idosos E deficientes Informa Ainda Que no momento Não há Previsão De mudança Do local Onde desenvolve As aulas De trânsito Mais precisamente Para motoqueiros Ofício 463 De 2013 Cumprimentando O venho Pelo presente Em resposta Aos requerimentos Número 160 Resposta Aos requerimentos 149 De 2013 De autoria Do vereadores Franz Policat E Chiquinho Poetê Informar Que o segundo Departamento De obras Não há Projeto Visando Melhorias Na área Verde Do Jardim Do Jardim Do Jardim Em parceria Com o governo Do Estado Museu Manoel Francisco Oliveira Participação Do mapa Cultural Paulista Acesso SP Biblioteca Municipal Telecentro Comunitário E cursos Em parceria Com o Museu Da Imagem Som Informa Ainda Que a DECEL Tem se empenhado Em buscar Parcerias No sentido Desenvolver Ações Culturais No município Buscando Preservar E valorizar As tradições E costumes Locais Ofício 465 De 2013 Cumprimentando Venho Pelo presente Em resposta Ao ofício 151 De 2013 Informar Nesta casa Que todas As sugestões Apontadas No referido Ofício Já foram Encaminhadas Ao departamento De obras Para análise Providências Ofício 464 De 2013 Cumprimentando Venho Pelo presente Em resposta Ao requerimento 163 De 2013 De autoria Da vereadora França Policat Informar Que a previsão De início E conclusão Das obras Para alimentação Do Parque Espinheiro E Jardim Panorama Será determinada Assim que os trâmites Burocráticos Foram concluídos Ofício 440 De 2013 Cumprimentando Venho Pelo presente Em resposta Ao ofício Em questão Encaminhar Anexo Os documentos Solicitados Informo ainda Que enquanto Ao item 5 Não é de conhecimento Dessa administração A existência De trabalho Voluntário Esse ofício Ele se refere Que foi solicitado A folha De pagamento Dos funcionários Se alguém quiser Uma cópia Dos demais Vereadores E dos cargos De comissões Tá Ofício 428 De 428 Cumprimentando Em resposta Ao ofício 135 De 2013 Anexo Estamos encaminhando Todos os documentos Neles solicitados Nesse ofício Competência Competência Encontra-se Cruzamento Pela segurança Da sinalização Respondendo Respondendo Assembleia Legislativa Onde o deputado Mauro Bragato Encaminhou O ofício Cobrando A adequação De um trecho De 4.500 metros Da estrada Do bairro Santa Luzia Para o melhor caminho Ofício Da CODASP Senhor deputado Em atenção Ao ofício Procitado De 13 de 5 De 2013 Registramos A solicitação Da prefeitura Municipal De Alvaro Machado E ficamos No aguardo De liberação De verbo Orçamentada Pelo governo Do Estado Através Da Secretaria De Agricultura E Abastecimento Para viabilização Do pleito De acordo Com os trâmites Legais E administrativos Relativos Ao programa Melhor Caminho Conforme Decreto Estadual Número 41.721 De 17 Do 4.97 Jaira de Almeida Machado Júnior Diretor Presidente Resposta Da Anatel Sobre a moção De repúdio Da Vivo Refiro-nos Ao ofício Citado Protocolizado Nesta agência Sobre o SICAP Número 535-0001-525-7203 Através Do qual A Câmara Municipal De Alvaro Machado Se manifesta Sobre a qualidade Da prestação De serviço Móvel Pessoal Oferecido No município De Alvaro Machado No estado De São Paulo Primeiramente Registramos Que esta agência Acompanha E controla Permanente A qualidade E regularidade Da prestação De serviço Por meio De indicadores De desempenho Operacional Das prestadores E do monitoramento Da disponibilidade Dos serviços Coletados Junto As prestadoras Ademais Em consulta Ao sistema Da agência Verificamos A existência De registro De interrupções Referente Ao período De 1 de 1 de 2013 A 30 de 6 de 2013 Na prestação De serviço Anexo No que tange A essas interrupções Constatadas Esclarecemos Que as prestadoras Estão sendo Notificadas Para demonstrar Diretamente A esse órgão Com cópia O Paranatel Se houve A reparação Aos usuários Nos termos Dos artigos 18 e 28 Do regulamento Do serviço Móvel pessoal Aprovado Pela resolução Número 477 De 7 de 8 De 2007 Osmar Bernard Da Silva Júnior Gerente de controle De obrigações De qualidade O anexo Está aqui Se alguém Quiser uma cópia Eu dou uma olhada Depois Projeto de lei Número 22 De 2013 De 2013 As comissões Responsáveis Requerimentos Requerimento Número 168 De 2013 Senhora Presidente Requeiro a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja encaminhado Expediente Ao senhor prefeito Solicitando que nos Encaminhe Prestação de contas De viagem Do senhor prefeito Realizado no período De 11 a 13 De junho De 2013 Sala das sessões 5 de agosto De 2013 Vereador Luiz Francisco Boique Chiquinho do PT Requerimento 168 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam com a missão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 169 De 2013 Senhora Presidente Requeiro a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja encaminhado Expediente Ao senhor prefeito Solicitando que nos Encaminhe Cópia Das folhas De pagamento Da prefeitura Referente ao mês De junho E julho De 2013 Sala de sessões 5 de agosto De 2013 Vereador Chiquinho Do PT Requerimento 169 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 170 De 2013 Senhora Presidente Considerando O que dispõe A resolução Número 4 De 2009 Que cria A medalha De honra Ao mérito O vereador Kiyoshi Tatisawa Considerando A biografia Anexa Do professor E pastor José Carlos Calisto E dos professores Luciano Zanatta De Barros E Lierce Requeiro A mesa Na forma Regimental Ouvido O plenário Para que seja Concedida A medalha Vereador Kiyoshi Tatisawa Ao professor E pastor José Carlos Calisto E dos professores Luciano Zanatta De Barros E Lierce Sala das sessões 5 de agosto De 2013 Luiz Francisco Boico Boico Chiquinho Do PT Por força Da resolução 4 2009 Este requerimento Será Discutido E voltado Na próxima sessão Requerimento Número 171 José Carlos Cabrera Parra Requerimento 171 Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Os contrários queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 172 2013 Senhora Presidente Considerando que o projeto Vida Desenvolvido em nosso município É de suma importância Na recuperação De dependentes químicos E sendo assim A Prefeitura Disponibiliza Três vagas Para atendimento De pessoas Com maior nível De carência Requeiro A mesa Na forma regimental E ouvido Plenário Para que seja Oficiado Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe Se a Prefeitura Tem condições De aumentar O número De vagas Disponibilizadas Para essas Pessoas Com maior Grau De carência Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereador José Carlos Cabrera Parra Requerimento 172 Em discussão Uma parte Eu gostaria que todos os vereadores Descrevessem o requerimento Por favor Sim Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Os contrários queiram se levantar Aprovado por unanimidade Requerimento Número 173 2013 Senhora Presidente Considerando que Recentemente Ao governador do Estado Liberou recursos Na ordem de 250 mil reais A serem aplicados Em obras de Recapeamento Nas vias urbanas Do município Requeiro a mesa Na forma Regimental E ouvido O plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe Quais vias Serão Beneficiadas Com o Recape Em questão Sala das Sessões 5 de agosto 2013 Vereador Festo José Silvério Requerimento 173 Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Os contrários queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 174 2013 Senhora Presidente Considerando que A concessão Em prol do município Das áreas De responsabilidade Da AL ALL Em nossa cidade Está para ser Concretizar Requeiro a mesa Na forma Regimental E ouvido O plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe Como serão Utilizadas As áreas Em questão Localizadas Ao lado Da rua Presidente Prudente No trecho Compreendido Entre as ruas Indiana E prolongamento Da 15 de novembro Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereador Fesso José Silveiro Requerimento 174 Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Os contrários queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 175 De 2013 Senhora Presidente Considerando Reivindicação Do morador Da rua Jasmine Batista Número 44 No jardim Piccione Quanto a necessidade De efetuar A remoção Do posse De iluminação Visto que O mesmo Dificulta O acesso A garagem Da residência Foto Anexa Requeiro A mesa Na forma Regimental Ouvido Plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito E a Caioá Solicitando Que nos informe Da viabilidade De efetuar A remoção Pleteada Pelo morador Em questão Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereador Pedrinho Do coral Requerimento 175 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 176 2013 Senhora Presidente Considerando Que dispõe A resolução Número 4 2009 Que cria A medalha De honra Ao mérito Ao vereador Kiyoshi Tatisawa Considerando Que o senhor Vigílio Catusi Biografia Em anexa Nesta data Comemorativa Ao dia Dos pais Representa Com dignidade Todos os pais De nosso município Requeiro a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja Concedida A medalha Ao vereador Kiyoshi Tatisawa Ao senhor Vigílio Catusi Sala das sessões 5 de agosto 2013 O vereador José Silveira Por força Da resolução 4 2009 Este requerimento Será votado Na próxima sessão Requerimento Número 177 2013 Senhor Presidente Requeiro a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe Quais Convênios Já foram assinados Na esfera Estadual E federal Assim como Emendas parlamentares Anexando Na resposta Aos ofícios Contendo Cada pleito No ano 2013 Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereador Chiquinho Do PT Requerimento 177 Em discussão Em votação Favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 178 Do AME 13 Senhora Presidente Requeiro a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe A escala De serviços Estabelecida Para o funcionário Da farmácia 24 horas No período De 1 de maio A 31 de julho 2013 Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereadora França Policat Requerimento 178 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 179 2013 Senhora Presidente Requeiro a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe Quanto ao funcionamento Da farmácia 24 horas Inclusive aos domingos Tendo em vista O comunicado De não Continuidade Aos domingos A partir A partir De 1º De setembro Do corrente ano Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereadora França Policat Requerimento 179 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 182 Eme 13 Senhora Presidente Requeira a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe Quanto serão Iniciados Os campeonatos De futebol Em nosso município Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereadora França Policat E o Chiquinho Vereador Boix Requerimento 180 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 181 Eme 13 Senhora Presidente Requeira a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe Com relação A adequação E o uso Da área Do antigo Expurgo Para estacionamento Conforme Acordado Com a comissão Municipal De trânsito Quando será Efetivada Tal providência Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereadora França Policat E Chiquinho Do PT Requerimento 181 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 182 2013 Senhora Presidente Requeira a mesa Na forma regimental Ouvido ao plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Relação Dos processos Licitatórios Realizados Nos meses De maio Junho E julho Do corrente ano Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereadora França Policat E Chiquinho Do PT Requerimento 182 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 184 2013 Senhora Presidente Requeira a mesa Na forma regimental E ouvido ao plenário Para que seja Encaminhado Expediente Ao senhor Prefeito Solicitando Que nos informe A previsão Estipulada Pela atual Gestão Para se fazer Operação Tampa Buracos Na rua De fronte A EMF Mercedes Iamafuk Sala das sessões 5 de agosto 2013 Vereador Carlos Carlos Da Pissaria Requerimento 184 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade O requerimento 183 Foi retirado A pedido Do autor Passaremos Agora Para as moções Moção Número 10 2013 Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal O vereador Que está Subscreve Requer que Após a Tramitação Regimental Que seja Apresentada Moção De protesto Ao projeto De lei Número 4.330 2013 De autoria Do deputado Sandro Mabel Que se Encontra Em tramitação No Congresso Nacional Tal protesto Se dá Em função De que A propositura Visa facilitar O processo De terceirização De serviços Causando Prejuízo E possível Retirada Dos direitos Trabalhista Da classe Trabalhadora Brasileira Portanto Retrocedendo Desta forma Nos avanços Alcançados Com muita Luta Pela classe Requer-se Outro sim Que seja Dado conhecimento Na presente Moção A presidência Da Câmara Dos Deputados Presidência Do Senado E a Excelentíssima Senhora Presidente Da República Sala das Sessões 5 de agosto 2013 Vereador Chiquinho Do PT Gostaria Que os demais Companheiros Também Subscrevessem Junto Comigo Obrigado Moção 10 de 2013 Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Indicações Indicação 339 De 2013 Considerando que Este vereador Reivindicou por várias Vezes a implantação Da rede Iluminação Pública E o obstáculo Na rua Presidente Prudente No trecho Entre o campo Do Paulista E a confluência Com a rua Pedro Masro E considerando Que a rede Iluminação Pública Foi implantada Restando a implantação De um obstáculo Afim de dar Maior segurança Ao trânsito local Indica O senhor Prefeito Para que Determine O setor Competente Providências Visando a implantação Do referido Obstáculo Respeitado As normas Vigentes Conforme Também Anexo Ou baixo Assinado Indicação 340 De 2013 Considerando que Este vereador Reivindicou por várias Vezes Sem sucesso A implantação De semáforo Na confluência Da rua Monsenhor Nakamura Com avenidas América Dado ao fluxo Intenso E tendo em vista Que o local Recebe o fluxo Vindo da rua Antônio Portoluz Indico ao senhor Prefeito Para que Determine ao setor Competente Providências Visando estudos Técnicos Visando a implantação De obstáculo No local Supracitado Vereador Festo Indicação 341 De 2013 Considerando que Este vereador Reivindicou por várias Vezes Sem sucesso A utilização Da área Do antigo Expurgo Para estacionamento Visando amenizar O problema Da área Central Indico ao senhor Prefeito Para que Determine ao setor Competente Providências No sentido Viabilizar Tal melhoria Vereador Festo Indicação 342 De 2013 Considerando a Reivindicação Dos moradores Da rua Antônio Petinari Vila Paulista Quanto a Necessidade De fazer Recapamento No leito Carroçado Indico ao senhor Prefeito Para que Determine Providências Setor Competente Visando Efetivar A melhoria Empígrafes Vereador Pedrinho Do Coral Indicação 343 De 2013 Considerando as condições Precárias Da galeria De águas Pluviais Localizada Da rua Campos Salles 1112 Conforme Demonstra Fotos Em anexo Indico ao senhor Prefeito Para que Determine Providências Setor Competente Visando os reparos Devidos Na galeria Supra Citada Vereador Pedrinho Do Coral Indicação 344 De 2013 Considerando a Reivindicação Dos usuários Da estrada Rural Que liga Coronel Goulart A divisa Com o município De Presidente Bernardes Especialmente No trecho Do quilômetro 25 Conta a necessidade De se efetuar Reparos Visando Dar melhores Condições De tráfego Indico ao senhor Prefeito Providência Junto ao setor Competente Visando efetuar Os reparos Devidos Na estrada Rural Em Pígrafo Vereadores Francis Policat Chiquinho Do PT E Pedrinho Do Coral Indicação 345 De 2013 Considerando as Atuais condições De limpeza Da área Verde Institucional Do Jardim Das Rosa Indico ao senhor Prefeito Providência Junto ao setor Competente Visando Efetuar De limpeza Das áreas Verde E institucional Do Jardim Das Rosas Vereadores Francis Policat E Chiquinho Do PT Indicação 346 De 2013 Considerando O Campinho O Campinho De Areia Do Jardim Das Rosas Necessita De Melhoria Sendo uma Delas Especialmente A colocação De Alambrado Ao seu redor E que Esses Vereadores Já se reuniram Por duas Por duas Vezes Com o prefeito E vice-prefeito Solicitando A referida Melhoria Indico ao senhor Prefeito Providência Junto ao setor Competente Visando Dotar Da Melhoria Supracitada O Campinho De Areia No Jardim Das Rosas Atendendo Ao anseio Dos moradores Do bairro Vereadores Francis Policat E Chiquinho Do PT Indicação 347 De 2013 Considerando As atuais Condições Da pista De enrolamento Das ruas Manuel Francisco Oliveira 7 de setembro E 15 de novembro Indico ao senhor Prefeito Providência Junto ao setor Competente Visando Efetivar Tapa Buracos Nas vias Empígrafes Visando Da Melhores Condições De Segurança Para o Tráfico Vereadores Francis Policat E Chiquinho Do PT Indicação 348 De 2013 Considerando Que as vias Do Distrito Coranagular Ainda não Contam Com guias E sarjetas O que dificulta A boa conservação Do leito Carroçalho Indico ao senhor Prefeito Providência Junto ao setor Competente Visando a colocação De guias E sarjetas Nas vias Do Distrito Coranagular Visando que o Cascalho Jogado Recentemente Tenha maior tempo útil Vereadores Francis Policat Chiquinho Do PT E Pedrinho Do Coral Pelo amor de senhora Presidente Considerando Que tramita Nesta casa De leis O projeto De lei Número 6 Do Eito 13 De autoria Da mesa Que já se encontra Com os pareceres Das devidas Comissões E também Do jurídico Que seja colocado Na pauta Na ordem Do dia Desta sessão O pedido Será atendido O requerimento Tem que ser colocado Em discussão Para inclusão Em primeira discussão Então o requerimento Verbal Do vereador Festo Em discussão Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Uso da palavra No expediente Escrito O vereador Ariel Pones Boa noite Boa noite Senhora Presidente Nobres Primeiro Secretário Segundo Secretário Senhores Vereadores Assembleia Presente Internautas E ouvintes Boa noite Eu gostaria De solicitar A senhora Por motivos Pessoais Eu não pude Estar Fazendo A entrega Dos meus requerimentos Na semana passada Inclusão De cinco Requerimentos O primeiro Trata Do recap Do Jardim Horizonte No início Do ano Quando A senhora Prefeita Ainda Estava Conduzindo Nosso município Em conversa Eu expus O problema Daquele bairro E solicitei O recap Do Jardim Horizonte Como não havia Ainda previsão De emenda E nem recurso Próprio Para que se pudesse Fazer Esse recap Então Foi Me orientado Que eu fizesse O pedido De tapa Buracos Ali no Jardim Horizonte Algumas ruas Que estão Intransitáveis Esse é o primeiro Requerimento Então O recap Do Jardim Horizonte E também O recap Talvez No mesmo Requerimento De trecho Da avenida Alfredo Marcondes Sobretudo Nas proximidades Com a igreja O segundo Requerimento Ele trata De atividades Físicas No Jardim Horizonte Na praça Do Jardim Horizonte Jardim Nossa Senhora Da Penha José Canduce Jardim das Rosas Ali poderia-se Fazer Um projeto Que unisse Os três bairros Jardim Nossa Senhora Da Penha José Canduce Jardim das Rosas E Além Desses dois pontos Também Que se fosse Destinado Ou criado No CCI Para a terceira idade Maior acompanhamento Nesse sentido Também De projetos Com atividade física Reduzindo Dessa maneira Como Comprovado Por pesquisas Inclusive Uma realizada Pelo Pelo jovem Paulo Marini Que acompanhou A terceira idade Desenvolveu Lá no Jardim Horizonte Um projeto Nesse sentido Então que esse projeto Possa Se expandir Para os Demais pontos Solicitados Nesse requerimento Um terceiro requerimento Seria ainda Um que vem A somar Um requerimento Já apresentado Nessa casa Pelo vereador Festo Que trata Da colocação De postes No Jardim Irene Bressan Salvo engano O vereador Havia apresentado O pedido De instalação De mais um Ou dois postes E agora Nós temos Uma escola Que está indo Para lá Isso Vem a trazer Para nós A necessidade De instalação De mais postes Ali Na rua Vicente Dias Garcia E alguns Outros pontos Considerando Inclusive Esse que o Festo Já havia Requerido Um Quarto Requerimento Solicita Informação Sobre estudos Para implantação Do distrito Industrial Nós sabemos Que o distrito Existente Hoje Conforme Já lida Em ofício Resposta A solicitação Dessa casa O distrito Encontra-se Uma fase Bastante Complexa Não existe Matrícula Da área Do atual Distrito Industrial E ainda Nós vamos Ter que esperar Um bom tempo Para que se Solucione Primeiro Confecção Dessa matrícula Depois transferência Da área Para o município E depois da transferência Ainda Uma série De problemas Até legalizar Tudo Toda aquela área E Também Gostaria de levar Em consideração Que o município De Presidente Prudente Vem Criando Outros Distritos Industriais E nós também Temos que acompanhar Então se já existe Um Vamos Nesse sentido Requerer que seja Adequado Conforme Possível Mas que se criem Novos distritos No nosso município Eu já havia solicitado Numa ocasião Que um dos distritos Fosse Nas proximidades Do Parque dos Pinheiros Jardim Panorama E Também Um outro Pequeno distrito Que tivesse ser construído Na estrada Que Dá acesso A Coronel Goulart Atendendo assim A demanda de emprego Dos bairros De Coronel Goulart Do distrito de Coronel Goulart E dos bairros Parque dos Pinheiros Jardim Panorama A quinta solicitação Seria da parceria Com a prefeitura Com a fundação Abrinque Essa fundação Ela visa Apoiar a prefeitura No desenvolvimento De projetos Que valorizam A infância E a juventude Então Então são esses De minha autoria De minha autoria Projeto de lei Que criava o programa Chamado Agenda Férias Esse programa O projeto de lei Não pode ser votado Na última sessão Mas eu havia dito Que nós Procuraríamos Realizá-lo mesmo Sem a existência Da lei Por um Primeiro Projeto Eu Me sinto muito feliz Porque Foram realizadas Várias atividades No município É verdade Que por conta Do horário Por conta De Um tempo curto Que nós tivemos Para elaborar E executar Esse projeto De férias Para as crianças Em alguns pontos O projeto acabou Não acontecendo Da maneira Como nós queríamos Na escola Jardim Bela Vista Foi marcado Por horário da manhã Nós tínhamos Poucas crianças No CCI Nós tivemos aqui Funcionários Que ficaram Num período da tarde Estava marcado Para as quatro e meia Ficaram até cinco e meia Apareceu Depois disso Uma senhora E Não foi realizado Mas o projeto Foi realizado Em outros Cantos da cidade E Eu Me deixou muito contente Porque Nas férias Eu podia ter Destinado esse tempo Para outras coisas Para ter ficado Com os filhos Tenho só quatro filhos Mas eu pude acompanhar Essas crianças Em Coronel Goulart No último sábado Dia 27 No último sábado Não Dia 27 Do mês de julho Foi realizado lá Em decorrência Dessa iniciativa Nossa Um projeto Junto com O Claudinei Quirino Estava previsto Uma atividade Na segunda Na segunda Feira E depois O Claudinei Quirino Se propôs A ajudar E acabou sendo Transferido Para o dia 27 Nós fizemos Plantios de árvore Na cidade No Jardim Horizonte Na praça Desistente E também De frente A cozinha piloto Santo Antônio São João Fizemos plantio De árvores Ali Nessas duas Localidades Então eu gostaria Que fosse Posta também Em votação Essa moção De aplauso Aos funcionários Da prefeitura Que colaboraram Com a realização Desse projeto Agita Férias Para que Nós possamos Nas próximas férias Contar Com a colaboração Deles Que eu Sou muito grato Pelo modo Como eles Cuidaram disso Muito obrigado Em discussão Os requerimentos E a moção Do vereador Ariel Potes Primeiro requerimento Em relação A solicitação Do recato Do Jardim Horizonte E do trecho Da avenida Alfredo Marcondes Próximo A igreja Em discussão Até eu quero Acrescentar Que esse Requerimento Ariel É justamente O projeto Que eu tenho Cobrado Do prefeito Para que ele Nos envie Nós como vereadores Temos que aproveitar Esse período Que é um período Pré-campanha O ano que vem Já é campanha Eleitoral Para deputados Federais Deputado estadual E para governador Nós ficamos Sabendo agora Que a Dilma Para manter A sua base aliada Liberou 4 milhões De reais Para que os seus Deputados Destinem como Emendas Parlamentares Então esse É o momento De nós Corrermos atrás Dos deputados Do nosso partido É claro Que uma vez Que você Conseguiu Emenda Você vai Ter a fidelidade De trabalhar Para ele Conseguir votos Então nós Temos aqui PT, PV, PSDB Se cada um Conseguir aí Uma emenda De 250 mil Cada um Com certeza Vai ajudar muito O nosso município Então é justamente Por isso Que eu solicitei O projeto Do recapamento De todas as ruas Do Jardim Horizonte Também Do Maria de Lourdes Que já foi conquistado Esse recurso Com o governador O deputado Mauro Bragato Foi quem Fez essa intermediação Foi liberado O valor De 250 mil Para recapilar E também O pleito Para o Jardim Raio do Sol Então nós Precisamos Que esses Esses projetos Cheguem Nas nossas mãos Para que a gente Possa buscar Esses recursos E assim ajudar O prefeito Na administração Do município A parte Senhora Presidente Gostaria só De acrescentar Que Nós tivemos Com o Deputado Federal De Vanir Ribeiro E ele enviou Agora Liberou Uma emenda E essa emenda Eu pedi ao prefeito Que parte dela Fosse destinada Ao Jardim Horizonte Porque Lá em fevereiro Nós já discutimos A necessidade Do recap Daquele bairro E Por falta De verba De recurso Nós não pudemos Naquele momento Desenvolver Esse projeto Então eu pedi Que carinhosamente Ele olhasse Por aquele Bairro E Agora também Acrescento Então esse pedido Pela Da avenida Alfredo Marcondes Atendendo O pedido Do nosso Querido Elção do Belagista Muito obrigado Em discussão Em votação Tem o CCI Aqui A sede Porque o CCI Já tem Foi feita Uma licitação A um contrato Com professores De educação física Tanto para Atividades laborais Como para Educação física Para atividades Todos os tipos De atividades Então aqui Na realidade Em outros municípios Eu tenho conhecimento Que em Assis Por exemplo Eu desenvolvi lá Projetos de ensino De língua estrangeira Tem aqui Na cidade Presidente Prodente Atividades Que envolvem Teatro E esporte Eu sei Da existência Já de algumas Atividades Mas a intenção Seria ampliar Os projetos Com a Contratação Se fosse o caso E possível De mais funcionários Que atendesse Então por isso Levar para os bairros Também Mas aumentar Aí no CCI Porque eu sei Que eu andei Acompanhando Algumas atividades Deles E eles participam Mesmo Só que aí no CCI Foi aumentado E que nessas localidades Na realidade Jardim Horizonte Durante o período Que a senhora Esteve como prefeita Nós tínhamos lá O projeto Depois Acho que terminou O período de estágio Do rapaz E ele não pôde Dar continuidade Então Em discussão A implantação De atividades físicas No Jardim Horizonte Nossa Senhora da Penha José Candos E Jardim das Rosas E ampliação Dos trabalhos Que já são realizados No CCI Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Terceiro requerimento Verbal Colocação de postes Na No bairro Irine Bressan Na rua Vicente Dias Garcia Também até sugeriria Vereador Ariel Colocarmos Na Nove de Julho Também é um pedido Antigo Dos moradores Já rente ao passo Essa colocação Do Nove de Julho Que a senhora Está fazendo É justamente A do baixo assinado Foi Aquela do baixo assinado Que apenas um poste O último poste Não tem braço De iluminação Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Quarto requerimento Verbal Fala a respeito De estudos Para a implantação De um novo Distrito Industrial No nosso município Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Quinto requerimento Verbal Vereador Ariel Pontes Solicita uma parceria Entre a Prefeitura E a BRIC Fundação A BRIC Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Moção de aplauso Aos funcionários Envolvidos No projeto Agida Férias Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Também escrito No expediente O vereador Chiquinho do PT No meu caso Eu gostaria Também fazer Dois requerimentos Verbal Que não deu tempo Passar aqui De polo em votação Requerimento Solicitar a presença Do prefeito Horácio Em nossa casa Aqui na tribuna Para que nós Possamos conversar Com ele Ver os projetos Que ele tem Para o município O que já está Realizando O que ele Pretende realizar Os favoráveis E permaneçam E o trabalho Que ele vem Desempanhando Na nossa paróquia Principalmente Em relação Aos fiéis Moção de aplauso Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam Como estão Os contrários Queiram se levantar Aprovado Por unanimidade Passaremos Agora Para a ordem Do dia Projeto de lei Número 6 2003 Dispõe sobre A criação De emprego Público Na Câmara Municipal De Alves Machado E da outras providências Artigo 1 Fica criado No âmbito Da Câmara Municipal De Alves Machado Com subordinação Direta ao presidente O seguinte Emprego público Vinculado Ao regime Da CLT Conforme segue Se anexo Emprego público Assessor jurídico Da presidência Quantidade 1 Provimento Comissão Padrão de vencimento 3D Nível de escolaridade Superior E registro Na OAB Jornada De trabalho Dia Dedicação plena Parágrafo único As atribuições Do emprego público Criado no capítulo Serão as seguintes 1 Assessorar diretamente A presidência da Câmara No que tange a administração Geral da Casa 2 Emitir o parecer Quando solicitado Pela presidente 3 Desempenhar atribuições Correlatadas Determinadas pelo presidente Artigo 2 As despesas decorrentes Da presente lei Correrão por conta De dotações Próprias Do orçamento Vigente Artigo 3 Esta lei Entre em vigor Na data Da sua publicação Revogadas as exposições Em contrário Álvaro Machado 22 de julho Presidente Francis Policat Primeiro secretário Chiquinho do PT Segundo secretário Pedrinho do Coral Parecer jurídico Projeto de lei 6 de 2013 Autor mesa da Câmara Dispõe sobre a criação De um emprego público De assessor jurídico Da presidência E de outras providências Trace de projeto de lei Apresentado pela mesa Da Câmara Municipal Que dispõe sobre a criação De um emprego público A assessor jurídico Da presidência Cargo de provimento Em comissão De estrutura administrativa Da Câmara Municipal De Alves Machado E da outras providências Segundo a justificativa O presente projeto Tem por objetivo A criação de um cargo Em provimento efetivo De assessoria jurídica Voltada a assuntos Relacionados Pertinentes A presidência Da Câmara Municipal Atendendo ao disposto Na lei de responsabilidade fiscal E caminha também A mesa da casa Estimativa do impacto Orçamentário financeiro No exercício vigente E três subsequentes Bem como Declaração de que a despesa Tem adequação orçamentária E financeira Verifique-se que foi eleito O expediente legislativo Correto Bem como observada A competência Para a iniciativa De lei Artigo 22 Da lei orgânica Municipal Além de atender Aos requisitos De constitucionalidade Formal e material Juricidade Regimentalidade E técnica legislativa Portanto No entendimento Da assessoria jurídica É de que não há Ops jurídico A sua aprovação Cabendo a apreciação Do mérito Da matéria Ao nobres edifes O projeto Deverá submetido A apreciação Das comissões Permanentes Pertinentes E o nosso parecer Júlio César Ferreira Assessor jurídico Parecer da comissão De finanças Orçamento Parecer 15 Projeto de lei 6 2013 Autoria Mesa da Câmara Parecer A comissão Emite favorável Projeto de lei Em empígrafos Haja visto Que o orçamento Suporta a criação Da despesa Conforme comprova O estatuto De impacto O estudo De impacto Orçamentário Financeiro Constante dos outros Presidente Chiquinho do PT Relator Carlos Cabreira Membro Pedrinho do Coral Comissão de justiça e redação Parecer 32 2013 Parecer Quanto ao aspecto legal Gramatical E lógico Emitimos parecer Favorável A tramitação Da propositura Nos termos Do parecer Da assessoria jurídica Constante dos autos Presidente Ariel Pontes Relator Festo Membro Zé Carteiro Projeto de lei 6 de 2013 Em primeira discussão Uma parte Presidente Como é de conhecimento De todos os vereadores A gente sabe Que o Paulo Está pleiteando A aposentadoria Então eu gostaria Que fosse Feita uma emenda E na sua vacância Do seu cargo A gente se criaria Também Um cargo De assessor Legislativo Em comissão O seu pedido O seu pedido Será Atendido Peço para que seja Colocado isso Também No projeto Que assim da vacância Do cargo Do Paulo Seja criado Um cargo Em comissão Em discussão Isso O apartado Seria na próxima Sessão Em votação Em votação Explicação Pessoal Escrito Vereador Ariel Bones Valeu Senhora Presidente Nobres Secretários Nobres Pares Assembleia Internautas E ouvintes Eu gostaria De deixar registrado Nessa casa Em relação Ao pedido De moção Feito Há pouco Em relação Aos funcionários Eu não posso Citar o nome De todos os funcionários Mas eu gostaria Só de deixar Aqui Pelo menos Os departamentos Os lugares Que colaboraram A Secretaria De Educação Ela destinou Mesmo tendo Conforme nós vimos Nas respostas Aos requerimentos Que eu fiz Ela destinou O funcionário Cleito Para que ficasse Junto comigo Cuidando da Organização Do Ajeito da Férias Então um agradecimento De modo bastante especial A Secretaria De Educação Os funcionários Da Cozinha Piloto Que também Prepararam As pipocas Suco E Os Comes e Bebes Para a criançada A assessoria De imprensa De comunicação Os funcionários Os funcionários Que também ajudaram A creche Escola De Coronel De Coronel Goulart As escolas De Alvarez Machado Que também Receberam O projeto E em último lugar Depois de deixar Só aqui registrado Então Esses departamentos E lugares Onde o projeto Aconteceu Gostaria 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 Que ficasse Registrado Também Na casa Eu vou pedir Na próxima sessão Uma moção De aplauso Ao Nosso querido Dom Orani Que esteve À frente Da organização Da jornada Mundial Da juventude E nós temos Tantas vezes Falado Nessa casa De leis Que nós devemos Defender As crianças E os jovens E na fala Durante a visita Do Papa Na fala dele Ele deixou Isso muito claro Que nós Devemos olhar Pelas crianças Pelos jovens E olhar também Pelos idosos E Cabe a nós Vereadores Cuidarmos Para que isso Possa Acontecer A gente vê Muitas vezes Eu tenho falado Nessa casa Que Os jovens Caminham Para as drogas Ou Por caminhos Sinistros Porque nós Não temos Conseguido Criar Condições Para que eles Não se envolvam Com isso Condições Para que eles Possam Estudar Para que possam Praticar esportes Também Aproveitar O momento E colocar Que eu Pedir uma Moção De aplauso O documento Que registra A participação Do Gustavo Filho Do nosso Prefeito No campeonato Nacional De Karate Então Quantos jovens Do nosso Poderiam Poderiam Estar trilhando O caminho Que esse jovem Que o filho Do festa Outro dia Aqui Nosso querido Kaká Participação Em eventos Esportivos Então Gostaria Gostaria Deixar Registrado Que Esse bispo Foi De fundamental Importância Para que a jornada Mundial da juventude Ocorresse E a jornada Ficou Não só Para os jovens Católicos Mas Uma coisa Bastante interessante Que eu tenho Procurado fazer Na minha vida O diálogo Com As religiões O respeito As religiões E os papas Já vem falando isso Esse papa Mais uma vez Deu sinal E no Rio de Janeiro Um irmão De comunidade Aqui de Álvares Machado Viu Num carro Escrito O carro De um evangélico Eu Sou evangélico Mas também Amo Este papa Imagino Que pelas declarações Que tem dado Então que a gente Possa também Nesse nosso município Estreitar as relações Que tivemos aqui Na casa Uma semana De orações Em combate As drogas Então que Nessa moção Que eu vou pedir Na próxima semana A gente possa Todos assinar Em agradecimento Ao Dom Orani Por ter Organizado Esta jornada Mundial Eu acredito Tem mais do que Crença Eu tenho fé Eu estive lá A senhora também Esteve junto Com o esposo Com os jovens Do nosso município Totalizavam 250 jovens Saíram daqui No sábado Com vocês 45 O nosso Foi 32 Mais dois ônibus 32 Mais dois ônibus Na segunda Feira Do catacomera Saíram mais dois ônibus Imagino 45 50 jovens E no sábado Saiu mais um ônibus Então Do nosso município Cerca de 200 Pessoas Estiveram Participando Da jornada Mundial Então Eu acredito Muito Que essa jornada Vai produzir frutos Vai produzir frutos positivos Também Para o nosso município Esses jovens Do C100 O Carlos Cabrera Outro dia Comentava Do evento Que eles Pretenderam organizar Já organizaram Em momentos passados Em relação A semana da criança Um evento Que eu sinceramente Nunca tinha visto Igual Feito assim Por jovens Foi muito bonito O evento Que eles fizeram No ano passado Então Que a gente possa Deixar isso registrado Nessa casa Muito obrigado Uma parte Senhor Vereador Jaliel Como eu não havia Descrevido Gostaria de fazer um Aproveitando E fazer um pedido Que Parabéns pela emoção Nós comemoramos O dia do padre E vamos também Estar comemorando O dia dos pais O mês de agosto O mês das vocações Onde nós Principalmente nós Da igreja católica Procuramos Se empenhar Muitos Nessa Nessa área Desse chamado Nessa palavra vocação É chamar Então Nós vamos estar Homenageando Um senhor aí De 89 anos Se a senhora Poderia colocar Na próxima sessão Essa parte Da solenidade No início Da sessão Visto que Às vezes pode ficar O horário avançado Para que ele não fique Até o final Para ficar a critério Dele e da família Que a senhora Colocaria Já Antes do expediente Após o hino Nacional E o hino Do município Seria colocado Esta Homenagem A homenagem Da medalha Do que Ostatizava O seu Vigílio Catus Seu pedido Será atendido Também escrito Para explicação Pessoal O vereador Pedrinho Do coral Senhora Presidente Senhora Presidente Primeiro Secretário Chiquinho Senhores Vereadores Senhores Funcionários Assembleia Presente Todos Ouvintes Pela Rádio FM Rádio Vida Telespectadores Via internet Boa noite A todos A todas Quero fazer Um esclarecimento Primeiramente Senhora Presidente Sobre A área Do antigo Expurgo Essa área Nós discutimos Na comissão De trânsito Junto com a comissão De trânsito Para o senhor Prefeito Vim fazer a limpeza E essa limpeza Já está sendo feita E a gente fez a colocação Junto com todos Da comissão Que fizesse Estacionamento Provisório Então está sendo limpo Eu só queria deixar Essa colocação Para todos Vereadores Para todos Pessoal Que já está sendo Encaminhado Logo Acho que Brevemente Já está limpo Certo Eu queria fazer Também outro pedido Senhora Presidente Venho solicitar De vossa Senhoria Que nos Encaminhe ao Senhor Prefeito As indicações Conforme segue Na pauta Abaixo Essa indicação Um É sobre A manutenção De limpeza No canteiro Central De melhorias De paisagismo E construção De pavimentação Dentro do Próprio canteiro Fazer podas Das árvores Que estão Muito altas E tampas Buracos E as lâmpadas Que já estão Meio escura Então fazer As podas Das árvores Também Na avenida Alfredo Marcondes Jardim Bela Vista Essa solicitação É dos moradores Do bar Reivindicação Número 2 Reparo de manutenção Na avenida Alfredo Marcondes Jardim Bela Vista Fazer tampa Buracos Em todos os pontos Da avenida A pedido Dos moradores Do bar Solicitamos Por gentileza Que o Senhor Prefeito Que tome As devidas Providências Para nos atender A toda População Porque nesse Final de semana Vai acontecer Os eventos Na avenida Alfredo Marcondes Com a quermesse Beneficente Da capela Do bar Reivindicação Número 3 Reparo de manutenção Da rua Jasmine Batista Ao lado Da casa Número 172 Do jardim Jardim Antônio Piquitione Nesse trecho Esta rua Necessita Mais rápido Possível De reparos Por motivo De ser um trecho Com problemas Críticos De grandes erosões Com acúmulo De águas E com dificuldades Acesso Dos veículos Sem pedestre Esse pedido Pedimos A sua atenção Para dar prioridades Ao reparo Desses serviços Que já foram solicitados Várias vezes Verbalmente Com a prefeitura E com o prefeito Os moradores Solicitou Esse pedido Ser selecionado Os problemas Aguardando Suas providências Agradecemos A sua atenção Fotos Em anex Também Senhora Presidente O prefeito Tomás De vida Providência Porque está Um ponto Muito crítico Está grave mesmo Vamos ver Se ele seleciona Esse problema Para os moradores Lá Que já tem Cobrado Várias vezes Quero também Fazer uma colocação Aqui Senhora Presidente A toda Assembleia Os vereadores A toda a população Machadense A Câmara Municipal De Álvares Machado Foi emitido Um ofício No dia 5 de julho 2013 Ao prefeito De Álvares Machado Senhor Horácio Fernandes Do vereador Pedrinho Do Coral Esclarecimento Desse ofício Especial E agradecimento Ao senhor prefeito Sobre a liberação Do espaço Desse local Informamos Que todos Os serviços E despesas Correrão Por conta Da paróquia São José Informamos A população Machadense Da solicitação Da paróquia Da igreja São José E da comunidade Sobre essa Instalação E colocação Da imagem De São José Padroeiro Da cidade De Álvares Machado De Álvares Machado Que está sendo Implantado Na primeira Rotatória De acesso A presidente Prudente Na estrada Da amizade Próximo Ao residencial Misoto Se tudo Ocorrer bem O serviço Da execução Da fundação E construção Da base Para a implantação Da imagem De São José Vai ser Abençoada No dia 11 Do 8 2013 Dia dos Pais O intuito Do pleito É de homenagear O Santo Padroeiro Que representa Os pais Do mundo inteiro Esta imagem É representativa A todos Os fiéis E visitantes Porque é um símbolo De muito respeito Na cidade Foi São José Carpinteiro E esposo De Maria Ele é Pai Adotivo De Jesus Cristo Esta imagem É de tal importância Porque Nos recorda A história Esta inovação No portal De entrada E saída Da cidade De Alvaro Machado É um símbolo De fé Para todos Que passarem Por aqui Meu muito obrigado A todos Vereador Pedrinho Coral Também inscrito O vereador Chiquinho Do PT Queria pedir Permissão Para falar daqui mesmo Permissão concedida Boa noite Presidente Boa noite Demais vereadores Assembleia Eu gostaria de fazer Algumas colocações Bem rapidinha Em relação A alguns fatos Que tem acontecido Em nossa cidade Primeiro de tudo Gostaria de agradecer Ao prefeito Horácio Por ter dado continuidade Aos trabalhos Realizados pela prefeita Francis Policat Nesses quatro meses Onde ele esteve Assinando em São Paulo Os convênios Que foram conquistados No início do ano Pela nossa prefeita A creche Do Parque dos Pinheiros A creche Do Santo Eugênio O BS Do Santo Eugênio A ambulância Que chegou Semana passada Se não me falha Memória Estava em frente O Banco do Brasil Ela adquirida Com recursos próprios Também O convênio Dos 150 mil Do Reinaldo Augusto Lá pro Jardim das Rosas Também já foi assinado A ponte do Santa Luzia Que também Já foi assinado E nossa visita Aquela semana Que nós ficamos Em Brasília Tivemos no gabinete Do deputado Evanir Ribeiro Junto com o assessor Da Casa Da Agricultura Se não me falo A memória O senhor Jardim Que acompanhou Acompanhou nós O deputado Evanir Ribeiro Onde ele tinha Se comprometido Com a gente De mandar Entre 250 mil E 300 mil Eu até lembro Que eu brinquei Com ele Pedindo 500 mil Eu falei Tem que ser bancário Mesmo para pedir Bastante 500 mil Eu não vou mandar Mas vamos mandar Pelo menos 250 mil Para lá Para auxiliar vocês Então agradecer também Ao assessor Da Casa Da Agricultura Os 250 mil E ao deputado Evanir Ribeiro Do PT Também Esteve lá Assinando também Os 200 mil Do CDHU A pista de skate Tão sonhada Pela nossa molecada De Álvaro Machado E os 300 mil Lá para o Jardim Maria de Lourdes O Festo Que foi conquistado Também no dia 19 de abril Em Santos Pedito Onde o governador Tinha se comprometido Com a gente De estar liberando Esse valor E agora foi liberado Também já vai sair O recap lá No caso lá Do Jardim Horizonte Esses 250 mil Nós já tínhamos solicitado Também lá Para o Jardim Horizonte Ariel Então graças a Deus Está chegando tudo E tem muito mais coisa Para chegar Que foi conquistado Nesses quatro meses iniciais Isso foram as notícias boas Graças a Deus Agora o nosso prefeito Teve uma resposta Aqui de um requerimento meu Um de 459 de 2013 Sobre os esportes Em nossa cidade Não concordo Com a resposta dele Onde ele diz aqui Que no primeiro semestre Dos anos anteriores Realizava-se os jovens escolares Mirim Com todas as modalidades Neste ano Não realizou Pelo fato da transição De prefeito E falta de recursos São duas Irrealidades Primeiro Recurso nós temos E nós tínhamos E continuamos Tendo Segundo A transição de prefeito É falsa Porque a Francis Apoiou o esporte O tempo todo Faltou sim Um pouquinho de empenho Eu acho que Da secretária da educação Para poder soltar Esses jogos No início do ano Também No dia 2 No dia que nós tivemos Uma reunião Com o prefeito Horácio Onde estava presente Eu A Francis O Horácio O Cacá O Tubaína Que são da comissão de esporte Nós vimos soltar Ao campeonato A licitação Do campeonato municipal Onde o prefeito Horácio Pediu Da palavra dele Para nós deixarmos Para ele iniciar Esse campeonato Já vai para 60 dias Que ele está na prefeitura E não foi dado início Então Eu não considero Isso aqui Uma resposta verdadeira Infelizmente Em relação também Carlos A resposta que eles deram Para você aqui Cumprindo-se Cumprimento-a Venho pela presente Em resposta ao requerimento 137 De autoria do vereador Carlos Da pizzaria Informa que segundo O departamento de obras Não há uma data Pré-determinada Estando na guarda De obtenção de recursos Para a colocação De tela de proteção Na quadra do ginásio do esporte Da escola Franco Motoro Desconheço também Porque não há recurso O nosso prefeito Tem falado muito Na cidade Que não há recurso Mas ele contratou-se 15 funcionários Onde honorou A nossa folha de pagamento De 40 a 50 mil reais Para contratar Ele tem E para fazer as coisas Boas para a cidade Ele não tem recurso Então eu gostaria Que ele me desse Uma resposta Mais aceitada Nesse sentido Microfone Fazendo favor Carlos Por parte um pouco Eu até perguntava Se ia acabar primeiro Eu só vi falando Não sei bem A par que foi Estou sabendo ainda Você falando bem De todos esses convênios Que foram assinados E dos pinheiros 300 mil Também já foi assinado Inclusive os 260 mil Que nós pedimos O requerimento Já era para ter sido A empresa notificada E não foi notificada ainda Porque você notifica A empresa Carlos E chama a segunda colocada Para executar o serviço Até hoje Eu também não entendi O porquê Que não foi notificada Essa empresa ainda Se não me engano Passou de 30 dias Já né Bem mais Ou mais né Exatamente Até uma parte Quando a empresa ganha E ela não cumpre Dentro do prazo Tem que ser notificada Porque senão Judicialmente Você não notificou Ou você não pode cobrar Então Quando Eu saí Da prefeitura Ainda estava Dentro do prazo legal Então ficou Para essa administração Estar notificando O recurso Ele está liberado Está depositado Agora Por que não foi notificado Isso aí é um requerimento Que a gente tem que fazer Porque tem esses 260 mil Tem os 300 mil Do Ed Thomas Que foi uma promessa Inclusive Quem estava Na inauguração Dos prédinhos Quando o governador Veio O prefeito anterior Ele solicitou 600 mil Para colocar De asfalto No Parque dos Pinheiros O governador Geraldo Alckmin Falou o seguinte Eu mando 300 E o deputado Os deputados Que estavam lá Que era o Mauro Bragato E o Ed Thomas E eu falei assim Então E vocês dois Rateiem cada qual 150 mil Veio o do Do Mauro Bragato Isso foi A inauguração Foi em 2011 2012 Cabrera Você lembra? 12 né? No comecinho De 2012 E esse recurso Que era Do Ed Thomas Chegou Agora Daquela promessa Que foi feita Pelo deputado Pelo governador Liberando Que era Para vocês Tanto é que vai ser Aplicado Agora o Ed Thomas Mandou mais Porque era 150 Ele está mandando 300 Então ele está mandando 150 mil a mais Para o Parque dos Pinheiros Fora isso Também teve um outro recurso Que foi solicitado também Na gestão anterior Porque eu acredito Que a gente precisa Aquilo que cada prefeito fez Tem que ser lembrado Como bom Quem fez Merece os méritos Então Na gestão anterior O prefeito tinha solicitado Um milhão e meio E que ficou Barrado aí Por questões legais Que foi Agora aprovado E que está chegando Nessa gestão agora Atual Com o Horácio Para ser colocado De recado Vai ficar quase um milhão lá Não é isso Ariel? Só Para o Parque dos Pinheiros Era um milhão Dos centros Isso Agora O que a gente tem que Cobrar é o seguinte A partir do momento Que você assina O convênio Que foi o que aconteceu Esse dinheiro Automaticamente Já entra na conta Tanto é Que se o Horácio Desse a ordem De São Paulo A licitação aqui Já poderia abrir Já teria aberto Então O porquê A gente não sabe Aí cabe um requerimento Para a próxima Na próxima sessão Solicitando que seja informado Se já foi aberto A licitação Não só para o Parque dos Pinheiros Como também para o Jardim das Rosas Dos centos e cinquenta mil Que foi liberado Dos oitenta mil Da pista de skate Porque o comentário Está lá Que já desviaram O dinheiro para machado Não Mas isso daí Não pode Não pode Porque funciona o seguinte Eu estou aqui No caso de representante Não só do Pinheiro Mas como do machado Todo Não pode Porque funciona assim Até para que o senhor Possa explicar Carlos Para os munícipes Para os seus eleitores Para o pessoal que mora lá Quando o deputado Faz uma promessa De um recurso Ou pleiteia-se Junto ao governo do estado É necessário apresentar um projeto Esse projeto É encaminhado para a Airplan A Airplan vai analisar Se toda a documentação Estiver correta Esse projeto É encaminhado para o governo Então lá Passa-se pelo jurídico Passa-se por outros departamentos E é aprovado Uma vez aprovado O dinheiro Não pode ser desviado Então tanto Esse projeto Inclusive Essa emenda Foi conquistada em 2012 Nós fizemos os projetos Levamos na Airplan Arrumamos tudo Foi determinada as ruas E foi assinado agora o convênio Então nem mesmo a rua Não pode ser trocada Vereador pode ser mudada Nenhum trecho da rua O que aconteceu Com o recurso De 150 mil Que nós havíamos conseguido Com o Toffo Que era deputado federal do PV Esse recurso Nós utilizamos Para recapiar o Ivanira E também parte Da presidente prudente Da Rui Barbosa Só que o engenheiro anterior O que ele fez Na gestão anterior Ele mudou alguns trechos E por ele ter mudado Alguns trechos Não foi aprovado E ficou enrolado Por isso que esse dinheiro Ficou tanto tempo enrolado Uma vez feito o projeto Nenhuma vírgula Pode ser alterada Do projeto Então pode dizer Para o pessoal Que isso daí Não é verdadeiro Eu sei que o Horácio Não está aqui Mas isso eu estou dizendo Porque é impossível Você tirar o recurso Que foi destinado E assinado Para outro A rua Eu acompanhei no projeto Então eu sei Qualquer as ruas Vai ser os faltados Lá aqui Esteve aquele dia Na prefeitura Seria interessante Na sua época Então não tem nem como Que eu estou falando Lá vai ser rua Rua é o que estava No projeto Aquele projeto inicial Que nós fizemos Foi enviado Per plan Foi aprovado E aquele projeto Que vai ser executado Então até o que Que eu sugeriria Para o senhor Solicite por requerimento Esses projetos Que o senhor Está apresentando Para os moradores Do bairro Pegar um estéril Isso Pegar um estéril E cobrar Agilidade na licitação Cobrar agilidade Para que Seja feita logo Essa benfeitoria Porque o dinheiro Agora já está Na conta E ele é Somente para isso Obrigado Eu gostaria Também de colocar Outra inverdade Que foi posto No face da prefeitura Esta semana Semana passada Na sexta-feira Se eu não me engano Vou ler o comunicado Que está no face A prefeitura municipal De Alves Machado Vem ao público Para comunicar A população Que a autorização Para a implantação De obstáculos É de responsabilidade Exclusiva Do poder judiciário Através Do delegado De polícia Do nosso município Se é através Do poder judiciário O delegado Não é Poder judiciário Em resposta A esse comunicado Ainda depois Ele coloca aqui Primeiro A solicitação Deve ser apresentada Ao departamento De obras Da prefeitura Segundo O setor de obras Encaminha o pedido Para a comissão De trânsito Terceiro A comissão Apresenta a solicitação Ao delegado de polícia Que analisa Tecnicamente Se defere Ou indefere Autoriza ou não A realizar o serviço Legalmente A prefeitura Só pode implantar Um obstáculo Após a autorização Do representante Do poder judiciário Delegado Vamos lá A resposta A esse comunicado Dentre as obras Em áreas públicas Uma das mais comuns Tanto em perímetro Urbano Como em rodovias É a construção De quebras molas A Cotran Conselho Nacional De Trânsito Que disciplina Esse assunto No Código Brasileiro De Trânsito Lei Federal Nº 9.503 Barra 97 Restringe A colocação De lombadas Diz o parágrafo Único Do artigo 94 Da Revolução 39 Barra 92 Da Cotran É proibida A utilização De ondulações Transversais Edicionalizadores Como reditores De velocidade Salvo em casos Especiais Definido pelo órgão Ou pela entidade Competente Nos padrões E critérios Estabelecidos Pela CONTRAN A implantação Do Código De Trânsito Brasileiro Atribui aos municípios A responsabilidade De planejar Executar E manter programas Projetos E serviços Objetivando a fluidez E a segurança Do trânsito Na área De sua circunscrição O inciso 1 Do artigo 6 Da lei orgânica Municipal Diz que compete Ao município Legislar Sobre assuntos De interesse Local E o inciso Décimo Vigésimo Terceiro Fixar E sinalizar As zonas De silêncio De trânsito E de tráfego Em condições Especiais Diz mais A lei orgânica Municipal No seu inciso Vigésimo Oitavo Que compete Quem faz parte O expert Que lança As informações Na rede Do estado Desandou E demonstrou Total falta De conhecimento Ao preparar O segundo texto Prefeitura Municipal De obras Machado Vem ao público Para comunicar A população Que autorização Para a implantação De obstáculos E de responsabilidade Exclusiva Do poder Justiário Através Do delegado De polícia Do nosso município Ridículo Esse Postamento A um Porque o poder Justiário Não tem nada A ver Com o trânsito Municipal Teria eventualmente Se fosse acionado Em uma demanda Civil ou criminal Como determina a lei A dois Que o delegado De polícia Não é subgrinado Ao judiciário Tanto que a Secretaria Do estado De segurança Pública Ao qual o delegado De polícia Está vinculado É uma secretaria Do poder Executivo Do estado Assim Importante Que cada um Assuma suas Responsabilidades Compatibilizadas Com seus Executivos Cargos públicos No dia Dois De junho Há 60 dias Atrás Nós tivemos Uma reunião De comissão De trânsito Onde foi colocadas As seguintes Pautas Canaleta Nos predinhos Mais dois Taxões Ali na Travessa Da linha Pintura Na Campos Na Campos Sales Reforma De obstáculos Na nossa cidade Onde na sexta-feira Dessa final de semana Um menino Caiu no obstáculo Ali na Avenida As América Porque não tem Sinalização E a tartaruga Não está pintada Ele estava todo ralado Ontem aqui na Santa Casa Teve Faixa de pedestre De fronte ao terraço Placa de proibido Estacionar Mótico Na nossa Avenida Das Américas Pintar proibido Estacionar O lado esquerdo Da rua Da rua Também foi pedido Para ele Reforma Dos obstáculos Ali na rua De São José Da igreja Esse ele fez Placa de proibido Estacionar Na rua Barão Do Rio Branco Também está lá Pintar e sinalizar De fronte ao Corungas E proibido Estacionar Também foi feito Só três coisas Foram feitas No dia 4 de julho Nós não tivemos A reunião De comissão de trânsito Onde ficou decidido Essas mesmas coisas Porque ele não fez nada E pelo que eu estou vendo Amanhã nós temos De novo a comissão de trânsito E novamente Vamos discutir A mesma coisa Porque não foi feito nada De novo Mais uma vez Eu queria pedir pro Cauê Passar umas fotos Uma palavrinha só Chiquinho Que você faz parte A mesa faz parte Da comissão Amanhã que hora Que é essa comissão? Nove horas O vereador Que quiser participar Será na prefeitura Municipal Provavelmente Ou no gabinete Ou em cima da câmera Porque os pedidos Que eu fiz isso tudo lá Eu não estou vendo Nem o incluído Inclusive Deixa eu ver o negócio Já foi até embora O pastor da igreja Está aqui Pediu lá Que abriu O pessoal Não estou vendo nada Foi pedido É novamente Carlos Vou frisar de novo Pelo jeito Nós vamos discutir A mesma coisa Porque não está sendo feito Inclusive tem a placa Que o Zé pediu No começo do ano Zé Falei hoje Com o Mesquita Não está Aproveitar Acho que todos sabem Da mão Das casinhas Que há quatro anos Atrás foi mordo O menino lá Agora tem 152 casinhas lá E vai continuar De novo Sem a tartaruga Aí quando morrer Alguém vai fazer Aí não adianta Fazer mais Eu amanhã sou obrigado Para falar para o nosso prefeito A mesma coisa que eu falei Semana No mês passado Não sei para que a gente Se reúne Reúne, discute, coloca E não é feito nada E isso aqui Ele não vai falar para mim Que não tem verba Que isso aqui gasta o que por mês Vai ser feito Agora eu queria passar para vocês Uma foto que nós tivemos Batendo essa semana Sexta-feira e hoje E tinha muito mais foto Mas infelizmente A nossa Nossa máquina Deu um probleminha E não Ficou todas Essa é a situação Na nossa cidade Área verde Do Jardim Horizonte Primavera Isso Lá é na esquina da creche É Isso Eu escrevi errado Pode passar Essa é a rua A Arir Barroso Se eu não me engano Né Olha a situação Das nossas ruas Lá no Jardim Horizonte Por favor Calma aí Isso também É lá na Na travessia Do Jardim Horizonte Jardim Primavera Com o José Caduce Por favor Calma aí Esses são nossos bueiros Nenhum bueiro da cidade Tem grade Para evitar De uma criança De um animal Cair no nosso coelho Essa é uma rua O José Eu não lembrei o nome da rua Peço perdão O José podia me ajudar Você até pediu isso Para o Vicente Ponte E ele se comprometeu Que vai fazer essa semana Semana que vem Para cima da escola Eu não me recordei O nome da rua Peço até desculpa Para os moradores lá Ao lado Da Mário Covas Ali Oi Entendeu? Isso Aí é meia hora De máquina É um absurdo Aqui na foto Não aparece os buracos Que tem na rua Mas se você for andar lá Seu carro anda assim Já que não dá para recapiar Pelo menos a manutenção Da das ruas Por favor É a mesma rua Onde nós vamos solicitar A troca desse poste Que está no meio da rua Aí também Retirada desse poste Por mais que o meio Fio Isso aí é o quilômetro 25 Perdão Olhando a foto aqui A rua A estrada está bonita Mas se você for andar lá Você vai ver as costelas Que tem E também os buracos Que tem Isso porque não tem chovido Se tivesse chovido Imagina como estaria Por favor É a mesma estrada Que nós tivemos lá Sexta-feira E tinha mais algumas fotos Da área verde Eu até queria falar Para o Zé Carteiro Solta o seu gado Lá na nossa área verde Zé Que você abessa Ficou com o seu passo Lá para poder passar a tubulação Você está sem passo Solta na nossa área verde Que lá está A área verde mesmo O mato está dessa altura E já faz mais de 60 dias Nem chovido tem É um absurdo O que o nosso prefeito Está fazendo com a nossa cidade Essa rua É a estrada da Fazendinha Acho que tem mais uma foto Bem melhor Não tem, Cauê? Isso Perto da casa do Cauê Ali que está uma buraqueira danada E essa É naquela curva do José Canduz Olha a altura do mato Olha a altura do mato que está É um absurdo o jeito que está A cidade está abandonada Aí o prefeito me pega A tapa-buraco Faz um trecho enorme Ali na Avenida das Américas De tapa-buraco Ali em frente ao supermercado Estrela Não que também não estivesse ruim Mas Nas fotos que nós vamos ver aqui Da rua 15 de novembro Daqui a pouquinho Esse também é outro É lá na rua Júlio Coimbra Boeiro também sem grade Essa também É lá no final da rua Noel Rosa O Matagal Essa é a rua Orlando Silva Vai esquina Aqui eu queria frisar um negócio Essa areia A nossa rotatória Onde vai ser feita A estátua de São José É um perigo imenso Um motoqueiro Um rapaz de bicicleta Passar nessa areião E acabar caindo ali Se ralando Sendo atropelado pelo carro Que vem atrás Qualquer coisa assim Cauê por favor E essa é a rua Chavantes Nós estivemos hoje Na rua Chavantes Lá no Jardim Bela Vista Pelo amor de Deus É só buraco Indo porque os moradores Jogou terra ali Aqui é na General Osório Que a rua está imunda Suja Nesse último posto Nessas três últimas Quatro últimas casas aqui Não tem iluminação É mais um caso De um braço Falta esgoto Não, mas fora o esgoto Festa Dá uma pulo lá amanhã E dá uma olhada A sujeira que está Entendeu? Essa é a rua Tupinambás Onde o mato Já está tomando Ponta da rua Daqui a pouco O asfalto vai sumir Daqui a pouco O asfalto acaba sumindo Aí é o que eu falei A rua 15 de novembro Ele tapou Todos os Não sei o que ele fez Ali na Vidas Américas No supermercado Estrela Que estava de certa forma Com boa qualidade Passa a próxima Cauê Fazendo um favor Olha a 15 de novembro Onde descem Crianças e crianças Os pais levam as crianças Para o Mário Cova E tinha muito mais foto Mas infelizmente Deu um problema No cartão de memória E não deu para a gente Poder colocar Essa é a travessia Tem três crianças Estão atravessando ali Entre a Noel Rosa Por José Canduzzi Também Está tudo Emburacado Aí já é a primeira De volta O que eu tinha Para falar Era somente isso Obrigado Escrita A vereadora Francis Policati Está sem som Seu Nelson As nove horas Comissão de trânsito Lá na prefeitura Alô Eu vou botar aqui Eu gostaria Que vocês falassem É sobre a estrada Do Pinheiro Que as bocas de lobo Lá É pior do que isso aqui Nós já falamos Inclusive Inclusive a tartaruga Na Presidente Prudente Entre as duas antenas Da Lei Festo Já foi solicitado Nas duas últimas reuniões Também É que eu acabei Esquecendo de anotar aqui Mas também Não foi feito Mas anota aí Sabe por quê? Aquilo lá É um perigo constante Não É um perigo constante De que lá O Carlos da Vitoria Sabe disso Aquelas tartarugas Também Está fora de De padrão Uma tartaruga Que não é tartaruga É um monte Aonde? A estrada também De Pinheiros Que sai daqui De que vai para o Marcontes Vai até o Pinheiros Tem duas tartarugas Lá Que não tem carro Que passa Para não pegar embaixo Aquela Aquela que fez Antes de chegar na curva Senhor Nelson Exatamente A primeira Depois a segunda Outra casa Conhece tudo lá E aquelas coisas lá Que voltavam aí Que aí só faltavam A Os ferros Para se uma criança Cair e vai até embora Lá Não sei por quê Que foi feito aquilo Que não precisava Ter feito aquela altura De concreto Então Tira aquele concreto Igual eu falei Para o prefeito Falei para o vice Aqui há 30 dias atrás Naquela reunião E também Não foi tomado Por evidência nenhuma Aonde se tira Aquilo E coloca grade Porque se um carro Aperta o outro Que lá está no meio Da rua quase Então a pessoa Sai fora de carro Ela está direto Batida de carro lá Os carros Bate Não sei se Parece que tem um caso Lá que Estão contra a prefeitura Que um carro Bateu E a pessoa Estragou muito O veículo Parece que o prefeito Até confirmou Que a pessoa Entrou na justiça Para receber A prefeitura Então amanhã Por favor Vê isso aí Essas tartarôs Essas lombadas Pedir Nós vamos pedir Mas Já foram 60 dias Do que nós pedimos Não foi feito nada Mas pelo menos Vamos ver se nesses 4 anos Exato Se sai Se sai Exatamente Como eu disse Eu acho que nós temos Que moralizar Essa cidade Medidas de rua Tudo errado Tem bairro por aí Outro dia A moça Do Lá da prefeitura Diz que é 7 metros A largura Das ruas De asfalto 2 metros E 30 Parece que estão deixando De Meio fio Sargeza Então pessoas lá Falei Eu não vou deixar 2 metros e 30 Eu vou deixar 1 metro e 40 E vou fazer O meu O meu muro Então está tudo errado Primeiro que acho Que 2 metros e 30 É muito Tem que ter mais Asfalto E menos Calçado Não é isso? Mas já que está feito Esse asfalto Que deixa a calçada Com 2 metros e 30 Que daqui a 20 30 anos Quando precisar De alargar Que nem o Parque Dos Pinheiros De Panorama É uma beleza Todo mundo lá Deixou Os seus 2 metros De 30 2 metros e 40 De calçada Um dia Precisa aumentar a rua É só tirar A guia e sarjeta E aumentar Mas se vem Na 1 ou 2 Que no início Já começa A adentrar Esses 2 metros e 30 Todo mundo faz igual Então tem que ter Uma fiscalização Por parte da prefeitura Para que não deixe Ninguém construir Nada Naquilo que foi Da prefeitura É só isso Muito obrigado Obrigado senhor Obrigado senhor Obrigado senhor E aí ações, fiscalizar se os recursos estão empregados da maneira correta. O segundo função de um vereador é legislar, fazer e aprovar leis. E a terceira função, que para mim é uma das mais importantes, é ser porta-voz do povo. O vereador não foi eleito para defender prefeito, o vereador foi eleito para defender o povo, para lutar pelo povo. E quando se faz as cobranças, gostaríamos que entendesse que não estamos fazendo cobrança ou dizendo que esse ou aquele prefeito não foi bom. Porque nós bem sabemos, e eu melhor do que ninguém, porque estive quatro meses lá, que o prefeito é a cabeça, mas a equipe dele é que faz. E muitas vezes, se as coisas não estão funcionando, é hora do prefeito revisar e mudar a equipe. Porque senão, toda cobrança recai sobre o prefeito. E nós sabemos que o prefeito, na nossa presença, em relação à comissão de trânsito, pediu 30 dias e disse, eu vou fazer. Se não aconteceu, foi porque alguém não cumpriu aquilo que ele pediu. Então, fica aí, Leve isso para o prefeito, que muitas vezes as coisas recaem sobre ele, por causa de uma equipe. Para que ele chame essa equipe, porque não tem bobo. Se as coisas andam bem, é o prefeito, se andam mal, é o prefeito. Mas nós sabemos que as pernas do prefeito são seus cargos de confiança, são seus funcionários, é a sua equipe. Então, fica aí esse pedido para que as pessoas entendam que os vereadores estão aqui para defender o povo, para lutar pelo povo e para pedir por eles, para ser o porta-voz. Além de fiscalizar e de legislar, né? Porque nós somos muito cobrados. O que nós pedimos é aquilo que o povo nos pede. Ninguém vai passar anotando um buraco na rua, nenhum vereador vai passar pedindo, olhar, ah, está faltando uma lâmpada aqui. É porque alguém nos pediu e a gente está sendo esse porta-voz, né? Então, fica claro, porque senão fica parecendo que a gente está aí fazendo uma crítica ao governo. E não é crítica ao governo, nós estamos levando o pedido que o povo traz a nós. E pedimos aí, novamente, Horácio, olhe os seus cargos de confiança. Inclusive, eu vou deixar aqui o apelo em relação à saúde. Nós tivemos uma reunião no dia 11 de julho, foi pedido 30 dias. Sabemos que a questão da saúde no nosso município continua problemática, que há funcionários que continuam se sentindo constrangidos, perseguidos, funcionários que têm passado mal. Então, a gente está encerrando, ele pediu 30 dias e está encerrando. Não era 30 dias para a pessoa mudar no último, era 30 dias para que a pessoa mudasse e provasse que ela tinha condições de lidar com pessoas, com funcionários. Porque também cabe a nós, vereadores, defendermos os funcionários, para que ninguém se sinta aí, como que eu vou colocar? Se sinta pressionado, humilhado. É isso que muitos funcionários têm trazido até nós, humilhados, que têm sido xingados, que têm sido aí falado de maneira alta. Eu acredito que se dá o respeito e se quer o respeito também. Então, olhe aí porque o prefeito Horácio tem tudo para ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. Depende somente dele. E eu quero fazer um outro pedido, Ariel. Eu gostaria que você levasse. Você falou muito em relação ao incentivo de esporte. A gente sabe que é a sua área, né? E jovens, até porque você é professor, você dá aula. E na praça, no nosso bairro, no Jardim das Rosas, há uma praça que nós fizemos um campo de futebol de areia. Iniciamos, né? Iniciamos, né? Tem um projeto, eram duas fases. Nós fizemos primeiro, por questão de recursos, ali o campo de futebol. E depois nós iríamos aí para a segunda fase, que era pleitear recursos para concluir a praça. As traves do campo de futebol, eu e o Chiquinho rachamos, compramos e está lá. E nós fizemos um orçamento que fica em 3 mil reais para colocar alambrado. Porque o que acontece? As crianças chutam a bola, quebra-se o telhado do vizinho, bate na parede, bate na janela. E às vezes o vizinho fica enraivecido, e ele tem a razão dele, dentro da razão dele, fica enraivecido. E muitas vezes ele fura a bola, ou não devolve a bola, e briga com a criança. A criança, por sua vez, também quer brincar. Então, o que nós pedimos? Que fosse colocado esse alambrado nas três laterais do campo. Fizemos o orçamento e fica em 3 mil reais. Para mim e para o Chiquinho, rachar 3 mil reais é muito. Mas para uma prefeitura, isso não é para quem quer incentivar o esporte, para quem quer tirar as crianças da rua. Os vizinhos têm sido tolerantes, mas eles têm nos pedido, por favor, coloquem uma alambrada, porque a gente não aguenta mais bola na parede, bola no vidro, bola na janela, bola no telhado. E por suas vezes, as crianças também têm um campinho de areia, têm as traves, querem brincar. Então, a gente se reuniu já duas vezes com o prefeito e com o vice-prefeito. Eles ficaram de estudar, de colocar no orçamento, de ver o que ia ser feito. Mas a gente pede essa atenção especial, porque nenhum vereador pede para si. O vereador pede para o povo, pede para uma comunidade. Então, peço aí essa atenção especial do nosso prefeito Horácio, em relação às crianças do nosso bairro, que não são poucas, são muitas. Eu só queria colocar mais uma coisa que eu esqueci. Na resposta para você, Carlos, da subprefeitura para o Parque dos Pinheiros, também vem dizendo que não há recurso. Existe uma máquina, patrol, que foi consertada no mandato da França, está parada no pátio por falta de manobrista, motorista, operador da máquina. Ele contratou-se 13 cargos de confiança. Por que ele não contratou um operador para pôr nessa patrol e deixá-la para cuidar somente do Parque dos Pinheiros, Arturbo Higues e Cobral, nesses bairros, já que ele não quer dar, e a outra cuidando da zona rural. Então, para montar essa subprefeitura no Parque dos Pinheiros, precisa de lá um caminhão de lixo, os meninos do caminhão, a patrol e uma pá carregadeira. Nada mais do que isso. E nós temos uma patrol parada no pátio por falta de operador. Quando se contratou 13 funcionários e podia ter se contratado um operador para essa máquina. Não são funcionários, são cargos de confiança. Ah, é, cargos de confiança. Senhora Presidenta, dá licença para eu falar um momentinho, por favor. A respeito do Jardim Cobral, eu já recebi várias ligações dos moradores de lá, inclusive do seu Paiva. As ruas estão todas ruins, péssimas, e são cinco ruas. E até agora parece que não foi atendido. Eu fiquei de lá hoje, mas não tive tempo. Mas vou fazer uma vistoria lá para ver como é que está. A gente está aqui para trabalhar, unido, não é para o vereador, é para o bem comum do povo, do município. Esse é o objetivo do vereador, a finalidade do vereador. Se não, não é vereador, e quem executa é o prefeito. Por isso que a gente cobra o prefeito aqui, porque os vereadores estão aqui para ajudar, para colaborar e levar adiante a cidade. A cidade tem que andar para frente, senão a cidade sempre vai ficar no estado que está aí. Não havendo mais inscritos... Só vou falar uma palavra, aproveitando a oportunidade do Chiquinho aí, que falou do... Você está inscrito, Cabrilo? Do... da máquina, do caminhão. Todo mundo sabe que quando eu candidatei, minha proposta era, enquanto eu fazia o asfalto no Pinheiro, tinha de ter uma máquina e um caminhão disponível lá, que eu acho que o bairro merece mais do que isso daí lá. a população que tem. Então, apesar de tudo, eu não sabia, não tinha conhecimento dessa máquina, falando que está parada no pátio. Inclusive, eu já indiquei, era o mandato da... da nossa presidente, o Maurício, que foi segundo colocado, que está aí na... Não vai contratar ninguém, contratando todo mundo, mas num caso desse, com a máquina parada, funcionário de primeira qualidade, no nosso bairro, na porta do bairro, para atender o povo, e eu não posso falar nada, né? Hoje mesmo eu estava conversando lá, não quero criticar o prefeito, foi bem, trabalhou lá no bairro, está indo bem lá, fez as coisas lá, está de parabéns também, pelo projeto que ele fez lá, limpou, deixou bonitinho o bairro. O maior exemplo, assim, que até me chocou muito, foi eu ter pedido quinta-feira, quarta, quinta-feira, para fazer coisas simples lá, não conseguiu fazer, e falaram para mim, não ele, né, diretamente para ele, funcionário da prefeitura. Não, estou indo aí, hoje à tarde, mas você está feito aí. Até agora não foi feito. E aí o cara falou, pô, você vem aqui, eu passei como mentiroso, para o cara com serviço de 15 minutos, meia hora fazia, serviço. O que acontece? A máquina está encostada, o motorista está de férias, e não tem ordem na máquina. uma vila daquele tamanho, para estar em umas condições dessas, e aonde está os encarregados dessas obras? Exatamente. Eu não critico, mas só que eu tiro assim, fez bastante coisa, fez, está bonito, se for lá, você me reconheceu. Só que tem coisa simples, coisa de ficar lá, coisa que dá conta de fazer, não está fazendo. Isso, olha, sinceramente, eu fiquei bem chateado, inclusive eu estava marcando, para conversar com ele quarta-feira, mas como vai ser amanhã, que já vai ser, eu vou aproveitar, eu já vou lá pessoalmente, porque é difícil você passar por isso, e agora sabendo dessa máquina, parado no pátio, com funcionário lá, o outro querendo entrar, já é concursado na prefeitura lá, é só chamar, pô, tem de ajudar o bairro, aí não é fácil também, né? A gente ajuda o máximo que pode, eu não gosto de criticar, porque você pode ver, até difícil eu falar, eu aguento, 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 só que tem coisa que a gente também vai, não aguento. E sozinho no Pinheiro, é o que eu digo, até para os meninos lá, tem gente lá que fala assim, o senhor é um vereador, o senhor é um prefeito, por quê? Olha o tamanho do bairro, olha a população que tem, e não é fácil, você já vai lá, ele também foi, sabe que é complicado no bairro. Então, eu peço a colaboração dele também, porque eu vou ajudar nós, né? Obrigado, inscrito, vereador Cabrera. Boa noite, senhora presidência, senhores secretários, novos pais, assembleia, e gostaria só de me reportar ao meu requerimento, onde a gente, todos assinaram comigo aqui, estamos solicitando mais vagas no projeto vida, porque mês passado, eu precisei internar um amigo, um amigo, e esse mês, precisei internar outro amigo. E só que, eu, a, por saúde, a princípio, encaminha a gente para o AME, onde tem um setor de psiquiatria, e de lá vai destinar para a prévia. Só que a procura é muito grande, para a pessoa se tratar de dependência química, né? Então, não, não tinha vagas. Aí, eu voltei novamente, aí no posto de saúde, solicitei, da, da Jane, que foi, de pronto, muito atenciosa comigo, falou, Gabriela, a prefeitura só se disponibiliza de três vagas, lá no projeto vida. Na prévia, eles não tem esse convênio, né? Com a prefeitura de Alves Machado. Então, a gente vai ver se tem alguma vaga em aberto. Por sorte, ela conseguiu uma vaga. Aí, fez a triagem do menino, ele foi prudente, passou no, na psiquiatria também, do projeto vida, e conseguiu a internação dele. Aí, esse mês, não tinha mais vaga, e precisava internar o menino de 17 anos, que é dependente químico. e não tinha vaga. Aí, conversei com o pastor, e é, ele é o, o responsável pela, pela, pelo projeto vida. Aí, eu falei, qual é, o problema que, a gente, se encontra, é, 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 primeira consulta psiquiátrica, um presidente mudente, e depois, tem uma mensalidade, de 500 reais, era, era um salário mínimo, mas, ele acabou fazendo por 500 reais, porque a gente, sabe que, é, tudo é caro, realmente, né, e para manter lá, eles tem, acho que 18 internos, e não é fácil, porque lá tem várias atividades, é, 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 a despesa é grande. Aí, nós fizemos um rateio lá, e conseguimos. aí, falei, enquanto isso, a gente não vai, vai tentando conseguir mais novas vagas, porque a gente vê, é, em São Paulo, em todo lugar, o pessoal falando em ajudar nos tratamentos, dependência química, e, acho que a gente tem que, talvez, é, buscar recursos, não só em nosso município, mas no estado também, para essas entidades. É, eu falei com o Paulo, para a gente estar fazendo, é, tentando colocar esse projeto da vida, é, a título de utilidade pública, e conseguir a filantropia, para a gente estar solicitando verba do estado, para que a gente possa ajudar eles, porque, não é fácil, realmente não é fácil, eu estive lá, eu fui lá por duas vezes, já, fui para conhecer, depois eu fui lá ver os meninos lá, nossa, e, sinceridade, é um trabalho muito bonito, a gente vê que a pessoa, é, muda do dia para a noite, só que depois, quando sai aqui fora também, tem que ter um acompanhamento, é, psicólogo, psiquiátrico, e parece que a, a, a nossa, Secretaria da Saúde, lá, junto com o pessoal, está com uma ideia boa, de criar aqui em Alves Machado, um centro de, 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 recuperação também, é, pelo, pelo projeto, pela Secretaria da Saúde, até eu dei uma ideia também, é, para o pessoal, que é, mais ligado ao Padre Jurandir, que a gente, fizesse, aqui em Alves Machado, é, uma pastoral, da Sobridade, eu acho que, o, o Padre Jurandir, até, quando o Guilherme, meu filho, fazia parte, era, era o coordenador do SESEM, tinha oferecido para ele, essa pastoral, só que o Guilherme, achou que era de uma responsabilidade, muito grande, e realmente é, para um jovem, na época de 19, 20 anos, ele falou assim, a gente pode ajudar, mas, é muita responsabilidade, para a gente, do SESEM, que só jovens, é, tomar conta, e eles estão à disposição, eles falaram que estão à disposição, e o Guilherme, eu gostaria até que, o Jurandir, também visse com bons olhos, essa pastoral da Sobriedade, e, não é só coisa ruim não, tem coisa boa também, né, o, o Mendes Tami, mandou um comunicado, que foi um pedido do Takashi, o ex-prefeito, solicitando uma verba, para a Santa Casa, depois eu gostaria até, que o secretário, entregasse uma cópia, para cada um dos vereadores, e também mandasse uma, para a Santa Casa, é, onde ele conseguiu, também, uma emenda parlamentar, no valor de 200 mil reais, para a Santa Casa, de Alves Machado, então, eu acho que é muito importante, todo, quase todo ano, o Mendes Tami consegue alguma coisa, 100 mil, 200 mil, para a Santa Casa, então, eu acho que, a gente tem que pedir mesmo, é, não tem vergonha não, de pedir, a gente vai, no, no, no deputado do, do Ariel, deputado do PSDB, deputado do PV, do PT, e vamos correr atrás mesmo, é para o município, não é para nada, que eles falam, a gente não legisla para nós não, gente, a gente legisla para o povo, de Alves Machado. inclusive, Cabreira, eu quero deixar aqui, né, o meu agradecimento, quando nós estivemos em Brasília, naquela semana, quando nós estávamos rodando os ministérios, buscando recursos, o Mendes Tami nos atendeu, de uma maneira, maravilhosa mesmo, é, como se nós fôssemos do mesmo partido, nos atendeu muito bem, ele estava em plenário, saiu, nos levou, conversou, se comprometeu, inclusive ele disse, que estaria mandando para a área da saúde, porque ele ainda colocou essas palavras, França, como o PSDB não é base, fica difícil emendas em outras áreas, mas na saúde a gente consegue, pode ficar tranquilo, que Alves Machado está no meu coração, foi isso que ele colocou, né, então, eu quero colocar que tanto o Mauro Bragato, quanto o Mendes Tami, que são do PSDB, nos atenderam, e mesmo nós sendo PV e PT, nos atendeu como se nós fôssemos do mesmo partido, isso mostra que político não tem partido, político tem um povo, e tem que cuidar do povo, que partido só serve para você entrar, para ganhar a eleição, para concorrer a uma eleição, passou o período de eleição, acabou o partido, é um povo só, são políticos, todos no mesmo grupo, para defender o povo, então, quero deixar aqui, inclusive, vamos fazer uma moção de aplauso para eles, pela maneira com que eles nos recebeu, e por ter destinado, porque 200 mil para a nossa Santa Casa, faz uma diferença muito grande, mas que cabe a nós também, fiscalizarmos como esse dinheiro vai ser aplicado, porque nós sabemos que a nossa Santa Casa aqui, tem utilizado o dinheiro nosso, do nosso município, com pacientes de outros municípios, que não precisariam estar gastando o nosso recurso, os nossos medicamentos, desgastando os nossos funcionários, aqui na Santa Casa. Justamente, e a respeito também do projeto Vida, eu acho que não foi colocado, mas eu gostaria que dobrasse a capacidade de vagas, do município, que são três vagas, e fosse pelo menos para seis vagas, porque o Chequim falou, talvez para a gente, 500 reais é muito, mas 500 reais com a prefeitura, aumentando por mais três vagas, o benefício, o custo-benefício é muito alto, então é muito bom para o nosso município. Muito obrigado. E eu vejo, está bem, Gabriel, o que nós devemos fazer? Quando chegar agora em setembro, que vai subir as subvenções, para nós votarmos, de nós sentarmos com o prefeito, porque há algumas entidades, que precisam ser melhoradas as subvenções. Nós vimos que foi merecidamente, eu estava como prefeita, foi para 80 mil, 20 mil a mais da Santa Casa, mas as outras entidades não tiveram repasse, um aumento no repasse. Então, agora nós sentarmos, nós temos aí o asilo também, que passa por dificuldade, temos o projeto Bom Jesus, então nós sentarmos, inclusive nesse projeto Vida, que recebe o repasse, de estarmos melhorando também o repasse para eles, além de pedir que tenha-se mais vagas. Não havendo mais inscritos, eu gostaria de frisar o convite, a Dona Cida, que é presidente dos voluntários em luta, convidou a todos os vereadores, para quarta-feira, às 19h30, uma reunião, que inclusive ela convidou o prefeito, para estar junto. Também vai ter um curso gratuito, a todos os vereadores, recebi hoje o convite, um curso de planejamento orçamentário, LDO, PPA e LOA, nos dias 7 e 8 de agosto, na sede do CEPAM, em São Paulo. Então, se algum vereador tiver interesse em ir, é um curso gratuito, o CEPAM é um órgão do governo do Estado, responsável por estar formando agentes políticos, ou esse curso vai ser sobre LDO, PPA e LOA, que é algo muito importante no nosso município. Então, se algum dos vereadores tiver interesse em participar, que me procurem no término dessa sessão. não havendo mais nada a ser tratado, encerro essa sessão, agradecendo a presença de todos, agradecendo a você, internauta que ficou aí, nos acompanhou até agora, às 11 horas, é isso? Às 11 horas, você ouvinte da Vida FM, e convidar vocês que nos assistiram, você que nos ouviu, a falar para um amigo seu, assista também, ouça também, é cidadania participar da política, e através das sessões, você saberá o que está acontecendo no meio político do nosso município, e estará acompanhando o trabalho de cada um dos vereadores. A quem veio também, muito obrigada por estar aqui, e que vocês possam convidar outras pessoas para também participar da política do nosso município. A próxima sessão, será no dia 12 de agosto de 2013, boa noite, fiquemos todos com Deus.